Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança, contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast política, economia e cotidiano do Canadá, que falam das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e continuo aqui do meu lado com ele, meu companheiro e gerente da campanha política do Quebec, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo de volta, meu querido. Fala aí, Massaro. Está uma correria aqui. Estou na luta, que nem um filho da pátria aqui, porque, como vocês sabem, eu faço parte de um partido aqui que está em campanha eleitoral. A campanha está pegando. Eu faço o que a gente chama de política ativa. Estou lá realmente na arena. Claro, tudo isso tem um plano por trás. Estou ali para aprender, decorticar e preparar nosso plano, que o plano meu e do Massaro de dominar a província do Quebec. E quando tudo estiver pronto, vocês terão mais detalhes. Mas, por enquanto, está tudo muito corrido. Mas vamos que vamos, mais um dia. Derrubar o Ford, tirar o Ford. Muito mais caro. Vamos começar pelo Quebec. A gente vai começar o Quebec, depois a gente conquista o Ontário. E aí depois, meu... O céu é o limite. O céu é o limite. E estão tentando calar a gente. Estão tentando calar a gente e falar a verdade. A gente gravando aqui derruba uma luz. Eu tenho certeza que isso é um plano maligno. Esses caras estão impedindo a gente de falar a verdade. Mas estamos aqui, gravando de novo. Vai dar certo essa vez. Programa número 32. Número 32. Essa semana, muita coisa rolando. Mas, o que você não pode perder, é a grande review do PE. Falando sobre um novo líder do Partido Conservador. O seu Pierre Poilhier foi eleito semana passada. E vamos destrinchar para você. Quem é esse cidadão? O que ele está tramando? Para onde vamos? De onde viemos? O que nos alimentamos? O que vai ser disso aqui? Porque o troço está pegando fogo. Está desgraçado. Vamos ao programa que tem muita coisa para falar. Amareusque, ademare. Então, começamos o nosso grande girão pelo país. Começando, como sempre, tradicionalmente, pelas notícias de cunho federal. Federal. Então, começa aí, meu querido PE. O que você tem para nos falar? Então, vamos falar do nosso amigo Trudeau. Porque o Trudeau, agora, no último dia 13, anunciou que os primeiros passos no atendimento odontológico aumentam o benefício de moradia. E ele também falou do crédito do GST. Porque, quem sabe, é aquele crédito que você paga goods and services tax, que é um crédito de imposto, de entrada, que é o crédito que você paga quando você usa para bens e serviços. Que, no lado inglês, se chama de GST, aqui a gente chama de TVS. Então, o aumento para o subsídio da habitação no Canadá e o plano de assistência odontológica atende às demandas do NDP, do novo partido democrático, que pediu isso a curdo prazo. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, anunciou novas medidas para ajudar os canadenses que lutam com o aumento do custo de vida. Parte do acordo do seu governo com os novos democratas para garantir apoio parlamentar aos liberais no governo até 2025. A gente abre um parênteses aqui, o Massaro já explicou, a gente já falou no último programa que o Trudeau, todo mundo achava que ele não ia se reapresentar, mas ele agora falou, vamos que vamos, vamos para as cabeças. Então, ele está já preparando aí a nova empreitada dele. Os liberais dizem que lançaram a primeira etapa de um programa de assistência odontológica, aumentando o crédito fiscal, que é o GST, e fornecendo um aumento único para o benefício de habitação no Canadá. Abre aspas. Nosso governo tem trabalhado arduamente em um plano que proporcionará alívio a milhões de canadenses, disse o nosso Justin em St. Andrews, em New Brunswick, na terça-feira, onde ele está participando de um retiro da bancada liberal. Hoje estamos anunciando novas medidas adicionais e direcionadas que apoiarão a classe média e as pessoas que trabalham duro para se juntar a ela. Essas serão as primeiras leis que apresentaremos quando a Câmara votar. Não vou abrir um parênteses, porque nós estamos em época de férias, então a Câmara não está ainda lá, trabalhando completamente, mas então já começou a se preparar. O famoso recesso parlamentar. Muito bem, Massa, muito obrigado. O anúncio deveria ter sido feito no dia 8 de setembro e no Acúbio, durante um retiro do gabinete liberal. Porém, a morte repentina de ninguém mais, ninguém menos que a eterna rainha Elizabeth II atrasou o seu lançamento. Outra aspas aqui. Eu, como vocês sabem, não acredito que a terra é plana. E como vocês sabem, eu não acredito que a rainha morreu. Tudo isso é uma grande conspiração que está acontecendo. Mas segue o jogo, brincadeiras à parte. O NDP pressionou os liberais para fornecer o apoio financeiro aos canadenses que lutam contra a inflação por meio de aumento no crédito fiscal do GST. Os liberais votaram contra uma moção que propunha esse alívio em maio. O plano anunciado na terça-feira fará com que o crédito fiscal dure pelo menos seis meses. Uma medida que o governo disse que afetará 11 milhões de canadenses em famílias que atualmente recebem esse crédito. Então, aqui ele dá um exemplo. Solteiros sem filhos receberão até 234 dólares a mais do crédito. Casais com filhos receberão até 467 dólares a mais. E idosos podem esperar um aumento médio de 225 dólares este ano. E aí, se vocês se lembram, a gente falou aqui também no programa, que existiu meio que um casamento de fachada entre os liberais e o NDP. Porque os liberais ganharam, mas não com maioria. Mas como eles queriam garantir a governabilidade, o Trudeau foi lá, chamou o Yeti Missin, que indica, irmão, nós dois aqui de esquerda, pá, tamo junto, é nóis. Fechou nós dois aqui, deixa o Partido Quebecoar de lado, deixa o conservador de lado e vamos que vamos. E o NDP assinou o casamento ali de fachada. Então, eles estão juntos nisso aí. Porque o Jack Missin, esse era já um pedido dele há muito tempo, que ele queria fornecer auxílio odontológico para o maior número de pessoas possíveis de maneira gratuita. Então, tá aí, tá rolando as paradinhas dos dois. É, vamos ver até onde vai esse casamento, né? O Trudeau, finalmente, eu ouvi dizer que o Trudeau estava começando a pegar fogo. e foi nessa reunião aí que eles disseram, cara, ou dá ou desce. Aí ele falou, é, eu acho que eu vou dar, mas só um pouquinho. Aí deu, deu assim, tanto que o auxílio odontológico não é universal, né? Ele está liberando só para, eu acho que até 12 anos. É, começa com as crianças, eles vão fazendo o teste e depois vão aumentando, mas digamos que ele está começando a cumprir suas promessas, o nosso Trudeau. Vamos ver, meu, eu continuo acompanhando o Trudômetro. Trudômetro. Segue em frente. Então, outra notícia aqui do nosso Justino, ou nosso Justin Trudeau, Trudeau anuncia um feriado, aí, vocês brasileiros que ficam rindo da gente, é vocês que estão no Brasil, que fatiando barato, ah, porque vocês quase não têm feriado, porque aqui no Brasil tem feriado quase todo dia, nós temos ainda as pontes, fiquem sabendo que Trudeau anuncia um feriado federal para o funeral da rainha, mas aqui está quem realmente terá o dia de folga, eu vou explicar. Enquanto o primeiro-ministro de Justino Trudeau disse que na segunda-feira, que 19 de setembro será um feriado federal e um dia de luto, pois o funeral da rainha Elizabeth ocorre no Reino Unido, o ministro do Trabalho, Reagan, esclareceu mais tarde que a designação se aplica apenas a funcionários do governo federal. Então, acalmem-se, acalmem-se, não é para todo mundo. Os comentários do primeiro-ministro em uma entrevista coletiva na manhã da terça-feira levaram muitos a se perguntarem se terão o dia de folga na próxima semana, enquanto as províncias estão adotando uma abordagem gradual para saber se escolas e locais de trabalho serão fechadas em suas jurisdições. Trudeau disse que segunda-feira seria um feriado federal. Ele se aplicará a funcionários do governo federal, mas não automaticamente àqueles que trabalham em setores regulamentados pelo governo federal, como no meu caso, em bancos, companhias aéreas, correios, corporações da Coroa. Ele tweetou posteriormente o ministro do Trabalho, Sims, Reagan. Empregadores regulamentados pelo governo federal são bem-vindos a seguir o exemplo, mas não são obrigados a fazê-lo, escreveu no seu tweet. Até agora o meu chefe do banco não falou nada. Eu estou no Quebec, a casa caiu. O primeiro-ministro de Quebec, François Legault, disse a repórter na terça-feira que o dia do funeral da rainha será de comemoração, mas não um feriado na província. Ele acrescentou que continuará fazendo campanha antes que os quebequenses vão às urnas no dia 3 de outubro. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, nosso dogzinho, também disse que não haverá feriado em sua província, optando por um dia de luto provincial com um momento de silêncio às 13 horas. Isso dará a todos os habitantes de Ontário oportunidades de refletir sobre a vida notável da rainha Elizabeth II e seu compromisso implacável com o serviço e dever. Cara, essas frases de política é a coisa mais vazia que existe. Escreveu ele em um comunicado. Também permite que os alunos estejam na escola aprendendo sobre as muitas contribuições que a rainha fez ao povo de Ontário, Canadá e todo o Commonwealth, bem como a ascensão do rei Charles III. Na costa leste, Príncipe Edward Island, Nova Escocha e New Brunswick terão um feriado único na segunda-feira. As outras províncias e territórios ainda não informaram se designarão o dia como feriado. Trabalharemos com as províncias e os territórios para tentar ver se estamos alinhados nisso, disse Trudeau em entrevista coletiva em New Brunswick na terça-feira. Ainda há alguns detalhes a serem resolvidos, mas declarar uma oportunidade para os canadenses lamentarem na segunda-feira será importante. Então, de nossa parte, informamos que os funcionários federais, que segunda-feira será um dia de luto, acrescentou. Enquanto isso, a Federação Canadense de Negócios Independentes está pedindo às províncias que não façam da segunda-feira um feriado oficial, porque seria profundamente injusto para pequenas empresas em tão pouco tempo. E eu só quero acrescentar uma coisa aqui, cara. É só uma coisa bem rapidinha. Todo mundo sabe que eu sou fã do Trudeau, que eu gosto muito do Trudeau. Mas quando o Trudeau chegou lá e falou assim, cara, ele falou isso, cara, o feriado vai ser o momento em que os funcionários federais poderão fazer uma reflexão sobre a rainha. Cara, tem uma coisa mais vazia do que isso. Você acha que realmente, realmente o cara vai parar? Feriadão, segunda-feira o cara vai parar. Não, pera aí, agora é a minha hora de reflexão. Deixa eu ver ali. Vou refletir a rainha. Meu, cara, o Trudeau, cara, fora as desculpas intermináveis dele que me irrita, esse lado dele, cara, que às vezes ele parece que ele tem um... Ele vê o mundo coro de rosa. Coro de rosa. É, ele vê aqueles óculos lindos, que tudo é bom. Aí ele, então, sabe que todo mundo... Ninguém vai parar, velho. Porque a Nigada quer o quê? A Nigada quer o feriado e quem não vai ter, no nosso caso aqui é a Casa Real. O Quebec, a rainha nem vê no Quebec, para começar. A rainha nem vê no Quebec. Então, no Quebec, já esquece. Mas, enfim, tá aí um feriado para a galera que é simplesmente funcionários federais. Só para eles. Não vou nem tentar fingir uma hipocrisia aqui, porque eu só queria o feriado para poder dormir até mais tarde mesmo. Mas fica aqui meu momento de repugno duplo. Um porque o Trudeau realmente é uma palhaçada e o segundo porque o Doug Ford foi muito escroto. Podia ter concordado para me dar um dia de feriado. Miserável. Mas, ok, whatever. Ainda em âmbito federal, só para complementar a pancadaria que vocês vão ouvir isso daí com detalhes durante o Gêmeo e Silvier, mas já temos repercussões acontecendo dentro do Partido Constitucionador, né? Porque um membro do partido resolveu deixar o partido por não concordar com a eleição do Paul Yevon. O que rolou foi o Alain Reis. Ele renunciou ao cargo de vice-líder do partido porque diz que quer desempenhar um papel na formação de quem será o próximo líder do Partido Conservador. Ele diz que deseja que o partido nomeie um líder que apresente valores progressistas, uma economia de centro-direita e una o partido em torno de um objetivo comum de substituir os liberais de Justin Trudeau. Mas, ele diz que planeja apoiar um candidato, embora não mencione seu nome. Mas, ao querer se envolver na corrida pela liderança, o Reis diz que não tem outra escolha a não ser renunciar aos seus cargos que incluíam o de ser o tenente do partido em Quebec. Em uma carta publicada na House of Commons, ele disse, e eu vou traduzir em tradução livre aqui, eu acabei de informar o speaker da House of Commons que eu estou deixando o cálculos do partido conservador a fim de sentar como MP independente. Eu vou me manter como um conservador orgulhoso e vou continuar a servir meus constituintes da ride de Richmond-Artabasca com determinação. Eu respeito a escolha feita pelos membros do Partido Conservador do Canadá na última corrida eleitoral. Entretanto, alguns dos meus ideais políticos, valores e convicções não são compatíveis com um novo caminho tomado por essa formação política e deixo sem amargor e permanecerei motivado com os desejos profundos de continuar a servir a população na cena política e com isso manter o mesmo rigor, paixão e dedicação de sempre. Aí o cara foi assim, não concordo com esse cara, tô fora, tchau. Então, o Reis, ele é um cara gente boa pra caramba, ele é um deputado, eu já encontrei ele em alguns eventos políticos do Partido Conservador, ele é muito gente boa mesmo, ele é aqui do Quebec, então ele tem uma voz. Só que o problema geral do Reis foi que quando o O'Toole foi convidado a sair, quando eles fizeram aquele acordo que o partido entrou com o pé e ele entrou com a bunda, foi um acordo como um acordo, né? E quando ele foi convidado a se retirar do partido, o Reis, ele automaticamente ficou contra o Pauliev, que não entrou, porque teve outros aqui, outros deputados do Conservadores no Quebec que apoiaram o Pauliev e ele automaticamente foi falar com o Jean Charret, o Jean Charret já tinha sido o primeiro-ministro do Quebec, ele trabalha numa empresa privada como advogado, ele já tava fora e ele foi falar com o Jean Charret, então ele foi vender, ele falou assim, meu, vai dar, nós vamos ganhar essa parada e ele foi o organizador da campanha do Jean Charret no Quebec, só que o resultado foi tão destruidor assim, a gente vai falar mais no Jean Souvenir, mas foi 68% de votos no primeiro turno, foi uma lavada e o Reis perdeu até na região dele, então nem a região dele conseguiu entregar pro Jean Charret, então isso foi muito feio, dizem assim, eu falei com alguns amigos aqui que estão mais dentro da estratégia ali, falaram que pelo que eles falam é que o Jean Charret ficou muito irritado porque você acabar a sua carreira política com uma pancada dessa, e o organizador da campanha foi o Reis, então ele realmente ali, ele falou, não dá pra ficar, por mais que o Polievre, ele ligou pro Reis, falou, cara, vem comigo, acabou isso aí, mas ele acho que, ele falou que não, que o Reis deu uma entrevista, falou que é uma decisão sensata, que não tem nada do ego, mas eu acho que o cara ficou meio puto, velho, com essa derrota e falou assim, se eu tenho alguma coisa pra salvar nisso tudo aí vai ser meu ego, então eu peço pra sair, parece que foi isso aí, mas enfim. Que dureza, mas eu achei interessante isso daqui, e é engraçado, que é uma coisa interessante que acontece por aqui, e a Inglaterra também é muito parecida, mas ele abandonou o partido e resolveu se manter como independente, né, ele não tem filiação a partido algum agora, então ele, repetindo, espero que ele não repita os passos do Maximo. Bernier, não, não, ele não é o Bernier, não dá pra saber, mas também o Bernier o Bernier ninguém suspeitava, mas é que você falou, aqui você pode fazer isso, você pode se decretar como independente, como qualquer lugar do mundo também, e você pode mudar de lado, como que eles falam, atravessar a Câmara, como a gente já viu deputados que eram conservadores, eram liberais e depois passaram a ser conservador e tem uma cerimônia ali, durante lá, a cerimônia na Câmara, ele levanta e deixa, ele atravessa ali, é aplaudido, enfim, tudo isso, mas ele não, ele não vai atravessar, ele não vai se juntar a tudo, do Raios não, Raios nunca. É, se declarou, se mantém honesto aos seus valores conservadores, é isso aí. Ele trocou a ambição pela convicção, diria já os estrategistas políticos. Muito bonito isso, um papel, um papel bonito. É isso aí, então assim a gente fecha esse primeiro bloco do Amar e o Oscar de Mari e o programa segue. Amar e o Oscar de Mari, parte 2. Então começamos o nosso grande girão sobre o país e começamos tradicionalmente pelas províncias e, como sempre, partimos por Nunavut, uma notícia do último 7 de setembro. Olá, voltamos à independência. Quando uma comitiva resolveu viajar à França para pedir a extradição de um padre. É, isso que você ouviu mesmo. Uma delegação de Nunavut e Inuit viajará à França para buscar a extradição do padre Joanne Rivoire. A viagem acontecerá entre 12 e 15 de setembro deste ano. Devem ter embarcado, por sinal. A Rivoire, que atualmente reside na França, foi padre na região de Kivalik durante os anos de 60 e 70, durante as décadas de 1960 e 1970. O padre foi acusado de atentado ao pudor e agressão sexual nos anos 90. No entanto, essas acusações foram suspentas em 2017. Durante os 22 dos últimos 26 anos, o Rivoire foi um positivo procurado no Canadá e, durante esse tempo, ele esteve sob os cuidados e proteção dos oblatos da França, para evitar a publicidade negativa e proteger a reputação dos católicos romanos. A delegação de Nunavut, que partiu de Paris e Lyon, que parte em direção a Paris e Lyon, não, Paris, não é isso aí, vai incluir o Steve Mapsalak, que acusou o Rivoire de abuso, e Tânia e Jess Tunglick, filhos do falecido Marius Tunglick. Em 28 de março, quando os delegados inuites se encontraram com o Papa Francisco no Vaticano, o presidente inuit Tabiriit Kanatami, Nathan Obed, pediu que o Vaticano começasse a pressionar a França a trazer Rivoire para ser julgado no Canadá. Em reportagem da empresa canadense, funcionários do governo federal pediram à França que extraditar-se Rivoire durante o verão. Isso foi posteriormente confirmado pelo ministro da Justiça Federal, David Lamette. O que foi observado é que existe um tratado de extradição entre o Canadá e a França. E embora a França esteja relutante em extraditar os cidadãos franceses para outros países, para serem processados, o tratado de extradição Canadá-França não proíbe a extradição de Rivoire. E a extradição é possível e pode vir a ser rápida. Então a gente falou sobre isso aí há alguns meses atrás, quando ainda da visita do Papo Francisco, que isso foi um tema que foi trazido à tona por várias pessoas, inclusive veio a mídia enquanto da visita do Papo, e está aí. Os caras continuam perseguindo o Rivoire, que hoje está na faixa dos seus 90 anos. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso, e eu vou citar, e se eu não estou enganado aqui, um bom e velho programa do Silvio Santos. Eu só acredito vendo. No dia que esses caras estiverem realmente algemados e, enfim, julgados durante o tribunal, lá eu vou acreditar. Enquanto isso, é só cortina de fumaça e fufru e flá flá. É justo, é justo. Continuindo na vote. Então, Tim Wineman, hospedando a campanha de arrecadação de fundos no último sábado. Enquanto as brisas... Essa frase é bonita, hein? Enquanto as brisas do outono barrem o verão... Caramba, cara, coisa bonita. Que lindo. O Inuvik Curling Club está de olho na temporada de outono com um concurso de arrecadação de fundos no próximo fim de semana. O concurso do Washer Toss está marcado para o dia 17 de setembro. Então, aí, você ainda que está na região, ainda tem tempo de ir lá se inscrever. É uma arrecadação de fundo do Tim Wineman para a próxima temporada, disse o presidente de Inuvik Curling Club, Nick Saturnino. Um arremesso de arruela é semelhante a ferraduras dos puffs. Então, ele faz uma comparação aqui, porque tem um esporte que é o cânico, você faz aquela pele, tem que escorregar, mas tem o arremesso também de arruelas, que é um pouco diferente. A inscrição começarão no sábado, no dia 17 de setembro. Será um dia divertido. Basta aparecer e pagar a sua taxa de inscrição. Você precisa jogar o Washer Toss para participar. Qualquer um pode aparecer. Então, todo mundo está convidado. Os fundos irão para o orçamento de mais de 30 mil dólares de equipe que envolve viajar para Bonds Pills e em todo o Canadá. E as pessoas de lá, em particular, estarão à vista nessa temporada. Os Jogos de Inverno no Canadá de 2023, na Ilha de Pinto do Ar. Os Jogos de Inverno do Ártico de 2022, em Wood Buffalo. E o Campeonato Nacional de Kearney Sub-21, que vai ser no próximo março. Então, é uma equipe bem, bem, bem ativa aí. Isso se soma à necessidade de viajar regularmente para Yellowknife. A gente fala muito de Yellowknife por aqui, para competir. Os jogos começarão no final da tarde, por volta das 4h30, no centro de Kearney e no Vick. Serão seis eventos separados, começando com a dupla adultos e jovem e indo até a meio de 30 do dia seguinte, com restrições de pandemia levantadas. O Inovic Curling Club está de volta à sua programação normal, com planos para realizar a sessão adulta, que é o Learning to Curl. Isso é muito legal. Em 6 de outubro e as ligas divertidas de sexta-feira à noite, começando na noite seguinte. O Curling de sábado à noite também está de volta. Para jogar em qualquer liga, é necessário uma associação de 150 doletas. O Curling Junior e o Meio do Gelo também estão em andamento para este outono. Como o Curling Junior acontece de segunda à quinta-feira, o Curling no Meio do Gelo será nas tardes de sábado. As pessoas também podem apenas sentar e assistir o Curling no clube. Mas, para isso, também é preciso pagar uma taxa de adesão de 20 dólares. Então, se você está indo na Vult e quer jogar Curling, eu convido todo mundo, agora vou ficar aqui, dar um recado aqui. Todo mundo que está ouvindo aí, que você fica lá tirando barato do nosso jogo de inverno. Quando você vê o cara soltando a pedrinha de marmo e dois retardados passando a vassourinha. Cara, eu te convido a um dia se apresentar em um clube de Curling e só tentar, velho. O dia que você tentar, você vai mudar totalmente a sua percepção sobre esse jogo intenso e difícil. Porque, cara, só aquela jogada, a posição da jogadinha com o joelho dobrado, é a outra perna altamente esticada para trás. Você, só de soltar, aquilo já é difícil. E o esforço que você faz para varrer, para mudar a direção da pedra, cara, você vai perder muita caloria. E acredite, você vai, uma vez que você joga, isso é que nem beisebol. Eu estudo no Brasil, eu chegava, nossa, beisebol é um jogo chato, demora seis horas. Mas, quando você joga beisebol, é muito legal. Curling é a mesma coisa. O dia que você jogar o Curling, velho, você vai sentir a adrenalina na veia. E você nunca mais vai rir quando você vai, puta, talvez esses caras varrer a neve. Olha os caras, é coisa dos caras na neve. É muito legal jogar. Jogar, jogar. Porque aqui é a dica. Muito bem. Eu tenho que experimentar Curling. Nunca joguei esse negócio. Muito bom. Saindo de Nunavut, a gente começa a nossa viagem de volta, atravessando os territórios, atravessando para os territórios de Noroeste. Uma notícia do último dia 11 de setembro. Onde a cidade de Yellowknife enfrentou, não um, não dois, não três, mas seis apagões num dia só. Tá achando ruim, né? Tá achando sua vida é ruim. Os moradores de Yellowknife e de Betchoco passaram um final de semana desagradável. Em menos de 24 horas, as cidades ficaram sem energia seis vezes entre as 11 da manhã e as 6 da tarde, no domingo. A NWT Power Corporation, que produz energia para a Yellowknife ou a Norfland Utility, nem uma das duas, nem a Norfland Utility deram algum posicionamento oficial, além de nós continuamos trabalhando para investigar o que está acontecendo. O sistema hidrelétrico Snare fornece eletricidade para a Yellowknife e Betchoco. Os dois existem, cada um em sua própria rede em miniatura, e uma ilha de eletricidade intermitente, normalmente apoiada por geração a diesel, que parecia notável por sua ausência no domingo, foi observada pelos moradores. Ao contrário do sul do Canadá, a North Slave não pode contar com energia de nenhum outro lugar se a hidrelétrica e o diesel caírem. Porra, não tem backup, não tem backup do backup. A perda de energia simultaneamente em Yellowknife e Betchoco pode sugerir um problema mais amplo com a transmissão de energia da rede hidrelétrica de Snare, que abastece ambas as comunidades, embora normalmente geradores a diesel estejam disponíveis para entrar em ação rapidamente, o que não parece ter sido o caso. Uma pequena área no centro de Yellowknife já havia sido marcada para uma queda de energia na manhã no domingo para permitir a Northland a realização de algum trabalho, embora a única notificação para qualquer empresa na área parecesse ter sido um tweet na quinta-feira. Que maravilha, hein? As interrupções ocorrem quando a empresa de energia procura aumentar as tarifas de energia em muitas áreas do território, incluindo um aumento na tarifa de Yellowknife, previsto para cerca de 3,5% nos próximos dois anos, que afetaria primeiro o distribuidor da Northland, mas quase certamente seria repassado para clientes da Northland na cidade. Por um lado, os clientes apontam para interrupções de serviço como as interrupções do fim de semana, e perguntam como os aumentos de preço podem ser justificados. Por outro lado, a empresa de energia, há muito argumento que as interrupções são, em parte, consequências do envelhecimento da infraestrutura e da falta de dinheiro para realizar atualizações e substituições urgentemente necessárias. Que situaçãozinha miserável, de novo, né? Quando você começou falando que os caras têm um backup, e do backup você já viu que o negócio já está largado. E agora você vê que os caras vão enfrentar... Cara, o pior de tudo isso mesmo é que o inverno está chegando. E sem dizer que lá chega primeiro, tá? Lá chega primeiro. E que nem o teu amigo que mora... Os amigos que moram em Quebec, que nem eu falo. Enquanto vocês, nós estamos começando o outono e você já está no meio do inverno. Então, assim, imagina lá nos territórios do... Enfim, cara, tudo isso indica que vamos ter um longo e tenebroso inverno. Nossa, esperamos que não, cara. Esperamos que não. Ah, não, não vai ter inverno esse ano. Não vai ter inverno esse ano. Não vai ter inverno esse ano. Vai pular, vamos pular um ano. Um abraço para todo mundo de Yellow Night. Tomara que vocês não passem por essa... Sinto muito pela incompetência dessas empresas. Me lembro até... Até me lembro um negócio que nunca ouvi falar no Canadá, né? Que é a incompetência corporativa aqui. Quase nunca ouvi falar isso agora. Falando com você, Rogers. Só para dizer. Que acabou de derrubar a minha luz aqui. Sem querer mandar uma flechinha falando de você. Para não citar. Um abraço. Eu me patrocino. Cuido do meu serviço. Seu miserável. Isso aí. E saindo do território noroeste, a gente chega no ponto final desse primeiro bloco, que é a querida província. Eu tenho território de Yukon. Onde, vejam só. O premier do território anunciou a sua intenção de renunciar. Pô, anunciou a intenção de renunciar. O primeiro-ministro Sandy Silver anunciou a sua intenção de renunciar ao cargo de primeiro-ministro após seis anos liderando o território. Silver disse que permanecerá como primeiro-ministro até que o Partido Liberal de Yukon escolha um sucessor, mas não buscará a reeleição para um quarto mandato em 2025, o momento formal da próxima eleição. O nativo de 52 anos de Nova Escócia é um ex-professor e disse que o trabalho é o mais difícil que ele já teve, mas também tem sido extremamente gratificante. Entre as conquistas do governo do Silver estão assinar o plano de uso da terra recomendado para a bacia hidrográfica de Pio, em 2019, a primeira resposta no país ao inquérito nacional sobre as mulheres indígenas desaparecidas e assassinadas, além de que foi, enfim, feito durante o governo dele, o plano de compra das primeiras nações para garantir que as primeiras nações se beneficiassem do crescimento econômico do território, e, finalmente, a criação do Conselho Escolar das Primeiras Nações de Yukon, para garantir que as primeiras nações pudessem mudar significativamente a educação das crianças do território. O Partido Liberal disse que levará tempo para passar pelas etapas de seleção de um novo líder do partido, e uma convenção de liderança levará alguns meses para ser reorganizada. Uma eleição pode ocorrer antes de 2025, se o NDP retirar seu apoio ao governo minoritário na legislatura. O acordo das duas partes está programado para terminar em janeiro de 2023, mas pode ser prorrogado. O Silver disse que, enquanto continua servindo nos próximos três anos, ele terá tempo para passar em casa com sua família, o que não pôde fazer durante seu mandato como primeiro-ministro. Muitos observadores esperam que o ministro Hans Pillai, Richard Mostyn e, possivelmente, a Gianni McLean, considerem a proposta de liderança. Isso aí, né, seu pé? É, as cadeiras trocam de lugares, é assim que a vida segue, e isso é porque eu gosto do sistema parlamentarista, que você tem uma maneira muito mais rápida de... A partir do momento que o governo não funciona, que há incompetência, você não tem toda uma brocacinha. Se você chegar lá, o governo é minoritário, a casa caiu, a polícia civil chama o outro, vamos chamar as eleições e, bum, acabou. Não tem assim que ficar fazendo... É por isso que, assim, aqui se discute muito, a gente já falou em outro programa, pelo modo de votação. Se deve ser parcial, se deve ser parcial, tal, tal, tal. Eu, particularmente, não gosto do voto proporcional por isso, porque o voto proporcional, claro que ele acaba ficando igual no Brasil, de certa maneira, esse presidencialismo de coalizão. Você tem tanto partido, tanto elogio, o cara fala, ah, não estou contente, eu vou formar o meu, não estou contente. E ele tem direito a se eleger por causa da proporcionalidade. Então, você acaba perdendo a coesão total, e você, com muito partido pequeno, fica muito mais difícil de você liderar. Então, por isso, é uma das razões que eu não gosto, eu prefiro do jeito que está. Quem tiver mais, leva, e assim segue. Porque, do lado do parlamentarismo, é assim, o governo é minoritário, não está correspondendo. Meu, não tem problema, a gente chama as outras eleições, e vamos que vamos. Se o povo decidir, toca o barco. Se não, PT, saudações, e next. É isso aí. E assim a gente fecha o nosso primeiro bloco territorial, e o programa segue. Amareusque, armarei. E agora a gente começa a nossa viagem de volta para a costa leste, partindo dali, da bela vira de Colômbia. E o que rolou naquele pé? Então, cara, para você que está procurando emprego, para você que gosta de política, tem lugares aí que você pode se eleger de maneira fácil, porque 37 candidatos a prefeito em Brito de Colômbia ganharam automaticamente, depois de não ter ninguém na oposição. As eleições municipais ainda estão a mais, que ainda estão a mais de um mês, mas prefeitos de dezenas de comunidades em Brito de Colômbia já venceu por aclamação, depois de ficar sem oposição. Informações de nomeações coletadas pelo grupo, sem fins lucrativos, Civic Info BC mostra que 37 candidatos a prefeitos venceram automaticamente após o período de nomeação encerrado em 9 de setembro, às 16 horas. Ou seja, só tinha um nome. Ou seja, se não tem tu, vai tu mesmo. Entre eles estava o prefeito de Burnaby, Mike Hurley, o prefeito de Port Coquitlam, Brad West, ambos com um segundo mandato. West disse que sua vitória sem oposição não foi o que ele esperava. E ele estava preparado para uma campanha completa antes do dia da eleição, que será no dia 15 de outubro. Uhum, tô ligado. Ele disse que é difícil especular, porque nenhum outro candidato apresentou seus nomes desta vez, mas está incrivelmente orgulhoso do que sua cidade conquistou nos últimos quatro anos. Ele diz, entregamos investimentos significativos em instalações e criativas na cidade, disse ele. A Glória Makarenko, apresentadora do jornal da CBC, é o maior projeto de capital que a nossa cidade já assumiu. entregamos no prazo, dentro do orçamento, foi extremamente bem recebido. West também se gava de seu município, tem o terceiro menor imposto predial médio em toda a área metropolitana de Vancouver, em seu primeiro plano de mudança climática, que se concentra na criação de alternativas ao deslocamento por veículo. Como West, Barbara Roden ganhou seu segundo mandato como prefeita de Ashroff, por aclamação. Ela disse que muitas pessoas vieram até ela com parabéns e ela está ansiosa para ver quem ganhará os quatro assentos de vereadores em seus municípios no próximo mês. Quem quer que venha, quem quer conseguir um desses quatro assentos, será um grande conselho avançando, disse ela. Então, se você está nessas regiões, em algumas das 27 regiões longínquas de Bichicolombia, saiba que não adianta, você não vai precisar ir até o local de votação, porque já está em 37 lugares, já está decidido na boa e velho. Se não tem tu, vai tu mesmo, meu irmão. E tu fica aí se quebrando para eleger candidato. Olha só. Não dá para ser mais sozinho. Aqui ela está parada. O negócio é sinistro. Caraca, estou surpreso que Burnaby, Porto Coquitlan não tem candidato para prefeito, cara. Eu acho que os caras não conseguem nem viver lá, não conseguem nem pagar a casa. Quanto mais eleger. Então, ainda em Bichicolombia, notícia do dia 12, o fogo e fumaça ainda estão fora de controle na Colômbia Britânica. A fumaça dos incêndios florestais em Bichicolombia, Washington e Idaho começam a seguir em direção a leste, levando alertas de qualidade do ar da ilha de Vancouver em direção a Alberta. É a costa oeste empurrando a fumaça. Sacanagem. O Environment Canada está mantendo alertas para uma parte nordeste de Bichicolombia e na metade sul da província e estendeu as declarações de qualidade do ar em todo o sul de Alberta. Então, está feio. Deve estar aquele céuzinho vermelho medonho. Eles alertam também que partículas finas contidas na fumaça provavelmente aumentarão ao longo do dia. E o mapa de previsão de fumaça mostra pouco alívio nas condições sombrias nas próximas 72 horas. Então, se você está ouvindo esse programa na sexta-feira, talvez já tenha melhorado. Mas hoje, na quarta-feira, quando a gente está gravando, o troço está feio ainda. Os incêndios florestais que contribuem para a fumaça incluem um incêndio de 287 quilômetros quadrados ao oeste de Hudson Hope, que forçou mais de mil pessoas a deixarem suas casas no Nordeste de Alberta. 287 quilômetros quadrados. Esse é o quê? O tamanho do Espírito Santo? Não vou me arriscar nesse cálculo aí, não. Minha geografia é medonha. Não vou brincar, não. O British Columbia Wild Forest Service diz que as equipes estão trabalhando para conter o flanco leste do incêndio causado supostamente por um raio que ameaça Hudson Hope, bem como a WAC de Bennett Dam e um gerador de energia que é essencial da província. Então, é isso aí. Um abraço para você que está na costa oeste. Se protejam. Fumaça de queimada é um troço nojento. Usem máscaras, já que está todo mundo usando máscara aí, né? Se você for sair lá fora, tipo, o clima meio vermelho, não acho que é bonitinho, não. Isso é fumaça no ar, então isso pode fazer mal para os seus pulmões. Muito cuidado com as crianças, por sinais. E na estrada também fica muito complicado dirigir porque você é que nem aquela neblina chata. Enfim, as coisas que você tem que se acostumar aqui no Canadá é dirigir quando está aquelas nevasca brabo, dirigir quando está chuva brabo, dirigir quando está fogo. O cara que dirige no Canadá, o cara é piloto, está pronto para ir para o Ralei Paris da Casa sem nenhum problema. Imagina, você dirigir de costa leste a costa oeste. Ixi, mano. Com a AirVie ainda? Nossa, está... Com a AirVie. Esse cara pode testar tudo o que quiser o resto da vida dele. Vai ser a lenda. Vai ser a lenda. Deixa eu só complementar a minha informação aqui. Eu falei 237 quilômetros quadrados, né? 237 quilômetros quadrados. Não é. O Espírito Santo é bem maior que isso, na verdade. O Espírito Santo são 46 mil quilômetros quadrados. Desculpem aos ouvintes do Espírito Santo. É bom que você fez antes de vir a correção, né? Porque a gente já viu... Oi, o Massaro falhou! Fazendo bullying com o Espírito Santo. Desculpa aí. Já foi feito. O Espírito Santo é P.I. 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 Nosso Espírito Santo. Mas vamos lá. Motorista bêbado... Esse aqui está candidato ao Bravo e Champion. Motorista bêbado bate em caminhão de bombeiros em Vancouver. O motorista bêbado bateu em caminhão de bombeiros em Vancouver na segunda-feira, de acordo com a polícia. A sessão de trânsito do Departamento de Polícia de Vancouver compartilhou uma imagem das consequências nas redes sociais dizendo que o incidente aconteceu tarde da noite quando o veículo de emergência foi parado e tinha luzes piscando, mostrando um jeep Patriot com a frente amassada e usado airbags acionados. A parte traseira do veículo Vancouver Fire & Rescue também está amassada com o para-choque parcialmente desalujado. Vamos dizer assim. O motorista ultrapassou o limite legal e está enfrentando acusações de condução prejudicada. Diz o Twitter. Felizmente, ninguém ficou ferido. De acordo com o ICBC, mais de um terço dos acidentes envolvidos de motoristas deficientes acontecem entre 21 horas da noite. É 21 horas, que já é da noite, claro. e às três da manhã. Então, é no horário que o veículo está dormindo. O que é um motorista deficiente? Ele quis dizer... É com deficiências como DUI, com capacidade reduzida, digamos assim. Entendi. Uma média de 65 pessoas morrem nesses acidentes a cada ano e cerca de 1 em cada 4 mortes em acidente de carro são devidos às pessoas que dirigem embriagadas. BC tem as leis mais rígidas sobre beber e dirigir no Canadá, diz o site da ICBC. As penalidades incluem suspensão por 90 dias, multas de até 4 mil dólares e prisão. Aqueles que forem pegos dirigindo com deficiência, também com faculdades afetadas, também podem ser obrigados a instalar um intertravamento de ignição em seu veículo, o que exige que eles façam um teste de bafômetro antes de ligar a ignição. Sabe, você vai ser obrigado a colocar um bafômetro no seu carro se você baforar e você não estiver em condições, meu amigo, o carro não liga. Então, cachaceiros, cuidados com a viatura do bombeiro, porque o bombeiro, vocês sabem, eu tenho um carinho enorme, porque foi uma das minhas profissões nessa longa vida e nessa estrada. E quando o cara bate no carro do bombeiro, o cara está atrapalhando uma sociedade que eles te irritam. Eu tenho um filho de um amigo meu que bateu o carro quando estava embriagado, não fez nada de mal, só tinha bebido um pouco demais. E só complementando esse negócio do dispositivo de intertravamento aí, além de ter que instalar essa parada no carro e ter que ficar bafurando lá toda vez para o carro ligar, ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar o aluguel do negócio. Do negócio, eu acho que é pouco. A multa não é só isso. Continuando aí. Só um outro adendo aqui. Tem uma coisa que me irrita, cara, que me tira do sério, são pessoas usando celular no volante, cara. Cachaceiro já me irrita no volante, mas quando eu vejo o cara dando aquela olhadinha para baixo, eu falo, não é possível que o ser humano não tenha, que é tão importante assim que ele pode colocar a vida de tanta gente em risco. Porque, infelizmente, eu não estou falando que isso é estatístico, isso aqui não tem nenhum dado científico por causa disso, mas a maioria das reportagens que a gente vê, geralmente, a desgraça que causa o acidente não acontece nada. E ele acaba sempre ferrando a vida de alguém. Não tem nada de estatístico, não tem nada de científico, mas no jornal sempre, ah, o motor acabou matando a família, acabou matando a criança, mas a desgraça está sempre bem. Dados tirados do Instituto Meu Dedo de Informação? Exato. Mas é isso daí, para de ficar olhando no celular, olha para frente, ou então para o carro, para, estaciona ali, tem um monte de lugar para parar, para, olha o celular e continua. O problema é cego, vai demorar mais. Finalmente, terminando o Bíblia de Colômbia, notícia do dia 13 de setembro, a crise na saúde na província é antiga e precisa ser combatida o mais rápido possível. A declaração foi dada pelo ministro da Saúde, Adrian Dix, dizendo que o Bíblia de Colômbia está em uma crise de saúde desde, pelo menos, o início antes da pandemia do Covid-19, embora ele reconheça que há uma necessidade urgente de mudança. Ele disse ainda que a pandemia viu a transição de atenção primária para um sistema desproporcionalmente digital, criando desafios ao lado de crise nos serviços paramédicos, além de nível de pessoal de enfermagem e outras áreas também de eficiência. O Dix diz que o número de pessoas sem médico de família cresceu de cerca de 340 mil em 2003 para 908 mil pessoas em 2017 e deve ser muito maior este ano. Vou até fazer uma pausa. Quase um milhão de pessoas em Bíblia de Colômbia sozinho não tem médico de família. Ele diz ainda que o governo de Bíblia de Colômbia está trabalhando para melhorar o modelo de remuneração dos médicos e fazer a transição para modelos de atendimento baseados em equipe e aumentar as práticas de recrutamento e retenção. O Dix termina dizendo que 38 mil novos funcionários foram adicionados ao sistema de saúde em Bíblia de Colômbia desde que se tornou ministro da saúde em 2017 e diz que sabe que isso não é o suficiente. Mas mesmo, um milhão de pessoas. Vamos arredondar para baixo. 900 mil pessoas. Se tiverem... Vamos arredondar para mais esses funcionários. Se forem todos médicos, 30 mil, isso significa ainda que... cada médico de família tinha que ser responsável por 30 pacientes. A gente sabe que não existem 38 mil, 30 mil médicos contratados à bagreira. Então, meu senhor, que dor. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu sei que algumas pessoas vão ficar triste. vão falar, Vem, cara, você vai dançar aqui... Está na hora de se pensar, de aumentar a participação, a participação controlada do privado na hora da saúde. Só isso que eu tenho a dizer. Eu vou, vou, vou... Vou, vou, vou continuar retrucando, mas... Ok. Saímos de Bíblia de Colúmbia, seguimos em direção a Alberta, cruzamos ali a fronteira, passando toda essa fumaça que está vindo no lécio. E o que está rolando em Alberta? Isso no dia 13, esse anuncio do dia 13, que vem assim, é complementar o que a gente estava falando anteriormente, porque um projeto piloto testa inteligência artificial para detectar motoristas distraídos. Pesquisadores da Universidade de Alberta estão testando a tecnologia de inteligência artificial para determinar a extensão dos problemas da condução distraída no Canadá. E se essa tecnologia pode servir como um sistema de detecção confiável para as autoridades? As câmaras do projeto piloto são instaladas em vários locais de Edmond, Alberta por três semanas. E eles serão instalados em Montreal e Quebec por algumas semanas. O objetivo da pesquisa é determinar quão bem a inteligência artificial é capaz de detectar motoristas que usam seus telefones celulares enquanto estão ao volante, de acordo com o professor Karen Elbas Iurni do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Alberta. O sistema de inteligência detectará a presença de um telefone celular pelo parabrisa, explica o professor, que também faz parte do Comitê de Segurança do Trânsito da cidade de Edmond. Se há um telefone detectado e está movendo, é isso que o sistema estará procurando. porque a inteligência artificial, notavelmente, seria capaz de diferenciar um telefone de uma carteira de acordo com o professor. Rapaz, esse é o futuro. O sistema também seria capaz de detectar se o telefone está nas mãos do motorista ou não. Aqui o professor explica que ele é treinado para entender e diferenciar entre diferentes objetos. O programa está em duas fases, o algoritmo automático e depois uma intervenção manual para garantir que o algoritmo realmente detectou uma infração de trânsito. Isso é uma tecnologia também que já é utilizada na Austrália. A tecnologia não é nova, já está em serviço no estado de New South Wales, na Austrália, segundo o Alcensus. Essa tecnologia detectou mais de 30 mil motores, 30 mil motoristas distraídos durante os primeiros três meses de operação. porque a gente sabe também que ele diz que é um problema difícil de resolver porque, segundo o professor Karim, a média nacional de pessoas que usam o telefone enquanto dirigem é de 7%. Ou seja, a média nacional é que 7% das pessoas utilizam a porcaria do celular enquanto estão dirigindo. Em Alberta, essa média seria de 5,3% segundo ele. No entanto, ele ressalta que os números vêm apenas de multas dadas pela polícia aos infratores. Então, você imagina a quantidade de seres humanos, vamos dizer assim, que, enfim, não é detectado não tomar multa. Então, isso deve ser muito, mais muito, mais muito maior. Meu chapéu. Nossa senhora. Caraca. Ok, ok. Esse programa está cheio de direção, hein? Até o final, até a gente chegar nas Atlânticas, você vai ver mais um candidato a Bravo Champion que eu vou ter. Ali em Alberta, ainda em Alberta, notícia, também no dia 13, 4 milhões, 4 milhões e meio de dólares em drogas foram apreendidas em 15 propriedades na cidade de Calgary. A polícia apreendeu mais de 4 milhões e meio em drogas e quase 1 milhão em dinheiro no que as autoridades estão chamando de um dano substancial ao crime organizado em Calgary. As apreensões fazem parte de uma investigação de rede criminosa da equipe de resposta da polícia de Alberta chamada Projeto Carlos. Fiz uma pausa perdida. Carlão, mano. Projeto Carlão. Fiz uma pausa intencional. A qual funcionários da organização disseram estar focada em uma organização criminosa com sede em Calgary. Por que será que se chama Carlos? Oficiais da Alert, uma unidade integrada financiada pela província que se concentra no crime organizado e inclui forças municipais e membros da RCMP de toda Alberta executaram mandato de busca em 15 locais diferentes entre 24 de agosto e 7 de setembro incluindo várias instituições financeiras. A RCMP, o sargento da RCMP Jeff Ringberg confirmou isso numa entrevista na tarde da terça-feira passada. A polícia prendeu 10 pessoas durante a execução dos mandatos, porém, todos foram liberados sem acusações. Os investigadores ainda estão no processo de catalogação das provas, mas a Alert estima que as apreensões incluíram o seguinte, 41 quilos de cocaína, 20,7 quilos de um agente polimento de cocaína, 45,7 quilos de pós desconhecidos, vai saber qual era os pós, 1,1 quilo de cetamina, 1 quilo de metanfetamina, 3,4 litros de GHB, eu não sei o que é GHB, 876 gramas de fentanil, 3.489 pílulas suspeitas de fentanil, 289 gramas de cogumelos, psilocibina, olha o cogumelo lá, não voltou, 4,2 quilos de cannabis e 950 mil dólares em dinheiro, e a polícia também apreendeu uma arma roubada com munição e vários celulares criptografados, que as autoridades dizem que serão submetidos à análise forense, vulgo, eles não conseguiram desbloquear, e vão procurar alguém que conseguem fazer isso, é droga, o mais interessante é que eles não fazem como na polícia civil lá do Brasil, que eles fazem como é, artes, com as apreensões, eu acho que o GHB é o Extras, não falo por experiência, eu acho, vou deixar bem que essa rola, e o Paulo, esse é, não, eu acho que é o Extras, mas enfim, não vou julgar, não vou julgar, mas no Canadá, no Canadá é muito dano, aqui tudo bem, é, 289 gramas de cogumelos, psilocibina, isso que é uma empresa diversificada, né cara, cocaína, polimento, eles fazem produção, distribuição, e tem uma variedade aí dos produtos. É interessante, é de ver, assim, que, é, essa questão do, do, do tráfico ilegal internacional de drogas, é uma coisa muito chocante, afeta todo mundo, e essa quantidade, cara, realmente, como diz a reportagem, deve ter incomodado muito o crime organizado, porque não tem nada pior que esses caras, que perder essa, essa droga pura, pronta, alguém, como diria, como, vai ser igual no, tô aqui assim, o Breaking Bad, meu, as cabeças vão rolar no restaurante do polio lá, no restaurante do franguito lá, as cabeças vão rolar. É, que só, só trazendo dados que o Hugo me trouxe, o GHB é a gama hidroxibutirato, é uma droga ilegal, que às vezes é utilizada como droga de balada, né, e ela causa sensação de euforia, reduz o batimento cardíaco, e causa uma sensação de, de, êxtase, né, caraca, caraca, nossa, ok, parem com isso, parem de comer balinha. Saindo de Alberta, seguindo em direção ao, continuamos em direção ao leste, chegamos em Saskatchewan, onde, notícia, dia 13, a mãe, que fugiu com o filho e forjou a própria morte, está sendo processada nos Estados Unidos, lembra essa história, Pé? Você curtiu ela? Lembra, famosíssima, a primeira nação, escritora e tudo. Está voltando, veja só em que pé ela está. Os registros do tribunal mostram que a mulher de 48 anos foi indiciada por roubo de identidade agravado e roubo de identidade por supostamente possuir, coincidentemente, documentos de identidade, uma cadeira de motorismo de Saskatchewan e passaporte canadense, pertencente a outra pessoa e usá-los para cometer um ato ilegal sob local. Estado ou lei federal nos Estados Unidos. O documento de acusação é datado de 7 de setembro. Olha lá. A mulher enfrenta acusações no Canadá de sequestro parental em violação de uma ordem de custódia, bem como danos públicos. Ela recebeu fiança por um juiz no tribunal provincial de Saskatoon em 2 de setembro e está sujeita a monitoramento eletrônico e várias condições durante sua libertação. Está de caneleira, traduzindo, né? A mulher e a criança... A mulher e a criança foram o foco de uma busca de duas semanas que terminou em 5 de agosto, quando foram encontradas seguras em Oregon City, no Oregon. A criança voltou para Saskatoon como responsável legal em 7 de agosto. Ela foi presa e levada sob custódia nos Estados Unidos e retornou ao Canadá depois que um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Oregon consentiu em sua libertação para as autoridades canadenses. Um oficial do Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos apresentou uma queixa criminal alegando que a mulher usou a identidade de um amigo e a do filho do amigo para facilitar seu voo pela fronteira Canadá-Estados Unidos. A mulher deve comparecer ao Tribunal Provincial de Saskatoon na próxima segunda-feira. Que coisa! Que coisa! E aí que é aquela coisa interessante, cara, que você vê como que a gente vê esses casos geralmente quando essas crianças somem nessas condições você vê que todo mundo geralmente quando tem aqueles alerta Amber que é o pai que sumiu todo mundo fica nesse caso ela criou como a gente já falou no outro programa outra vez realmente uma conspiração documento falso ela deixou o carro num lugar que os caras pensaram que ela tinha morrido se afogar ela realmente assistiu muitas séries Netflix mas não deu certo não não rolou o mundo imagina se as pessoas usassem isso daí eu não sei qual a condição não vai saber deixa quieto deixa quieto saindo saindo de Saskatchewan a gente continua e termina a volta das prairies em Manitoba com uma notícia do último dia 10 que dá continuidade ao infeliz massacre que aconteceu semana passada lá em Saskatchewan onde aqueles dois irmãos acabaram matando 10 pessoas e faqueando outras 18 a notícia de respeito a que o governo federal precisa cuidar dessa epidemia contra drogas nas primeiras nações então só recapitulando um pouco para não contar toda a notícia de volta vocês viram que semana passada o Canadá acabou assistindo um massacre onde dois irmãos acabaram se faqueando várias pessoas em várias localidades diferentes e no fim acabaram sendo capturados sem vida quer dizer um foi encontrado sem vida e o outro veio a falecer depois que foi capturado ambos com vários sinais de laceração cortes como fala continuando aqui as comunidades das primeiras nações em Manitoba não são estranhas aos problemas de vícios como um estudo da Universidade de Manitoba divulgado em 2019 mostrou que as pessoas das primeiras nações tinham duas vezes mais chances de receber opióides prescritos do que todos os outros moradores da província e quatro vezes mais propensos a ter várias prescrições de opióides em 2019 uma resolução de emergência aprovada pelos chefes das primeiras nações na província de Manitoba reconheceu um grave problema de dependência de opióides entre a população a Assembleia dos Chefes de Manitoba e a Assembleia das Primeiras Nações estão agora pedindo aos governos que ajam imediatamente e priorizem a epidemia de drogas nas primeiras nações durante uma audiência de liberdade condicional antes de ser liberado o Miles Anderson um dos responsáveis pelo massacre disse que seu uso de drogas e álcool pode fazê-lo perder a cabeça e que isso foi um fator chave em sua violência criminal e antecedentes criminais no passado o vice-grão-chefe da AMC o Cornel McLean disse que o furto alimentado pelas drogas de domingo durante o massacre deixa claro que os vícios e a epidemia de drogas nas comunidades das primeiras nações devem ser tratados por todos os níveis do governo nesse país e imediatamente antes que ocorra mais violência motivadas por drogas é uma tecla que a gente continua batendo infelizmente é uma realidade que se assola muito muito semelhante como você vê em comunidades no Brasil também onde as pessoas são iniciadas o consumo de droga por falta de perspectiva ou simplesmente pelo meio e etc e etc e acaba terminando mal o buraco é bem 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 mais embaixo uma questão que é assim difícil de comentar porque a gente não tem todos os dados a gente não tem tudo mas a percepção que a gente tem a gente sabe e a gente já falou muito sobre aqui e isso vem muito lá de trás seria muito simplista seria um atalho intelectual das pessoas que acham ah porque o cara é das primeiras nações o cara é cachaceiro enfim a gente já falou muito sobre isso do peso histórico da herança negativa que trouxe a essa situação e por mais que se tente a reconciliação que se fale sobre tudo isso é passo por passo é uma vez step by step vai ter que começar aos poucos que é muito difícil também a aceitação das primeiras nações é um processo muito complexo que enfim o governo treudou ele tem trabalhado muito nesse aspecto e para tentar chegar num bom resultado mas ainda tem muita coisa ainda para ser feita nesse sentido pois é vamos falar Gé-Mesuvien como vocês sabem a gente está fazendo utilizando essa parte de Gé-Mesuvien durante algumas semanas até acabar as eleições aqui no Quebec então a gente vai dando um resumo do que está acontecendo no Quebec e eu quero falar também hoje desse novo chefe do partido conservador mas então vou começar com um resumo rápido das eleições aqui no Quebec e depois a gente vai falar dessa nova figura que nós vamos ver por muito tempo ainda eu acho no âmbito federal que é o Pierre Paulier para começar vou fazer um resumo da campanha vamos falar quero falar um pouco do que aconteceu as coisas um pouco engraçadas nessa semana começando pelo partido conservador do Quebec que é o partido do Henrique Dueme que é aquela cópia meio estranha ali do Trump nosso populista aqui do Quebec porque o que aconteceu que essa semana todos os candidatos revelaram ali suas finanças o quanto eles têm o ativo deles e os passivos todo mundo acabou revelando colocando ali quem era milionário quem não era milionário mas isso não importa muito é mais uma uma cópia do que acontece nos Estados Unidos que os presidentes quando estão em eleição eles demonstram eles mostram em hábito todos os livros financeiros não tudo né mas uma boa parte para as pessoas saberem mas eu acho que isso é um pouco de voyeurismo não tem muito o que saber dessas pessoas o que importa é o que eles pensam como eles vão gerenciar a província e a questão da ética de cada um a maneira que eles ganharam o dinheiro deles foi de maneira legítima e legal eu não tenho nada a ver com isso mas o Henrique Dueme acabou sendo exposto ali que ele mostrou as finanças dele falou que ele tem mais ou menos 2,7 milhões em ativos só que o que ficou sabendo foi que aí que é interessante que entra a parte mais interessante da política que a política virou um pouco do entretenimento os jornalistas vão procurar coisas que tem mais âmbito de entretenimento do que âmbito realmente de fatos políticos porque eles acabaram descobrindo que ele foi processado ali pelo tribunal de pequenas causas por causa de uma briga com o encanador o encanador fez o serviço ele falou que o serviço não tinha ficado como ele queria aí foi para o tribunal de pequenas causas mas no final ele pagou tudo então para mim eu não vejo nenhuma notícia nisso aí tem outra história que ele não pagou as taxas escolares porque como vocês sabem aqui no Quebec por exemplo todo começo do ano chega as taxas municipais e as taxas escolares que você tem que pagar mas aí ele descobriu que ele não tinha pago essas taxas não pagou as taxas escolas não pagou as taxas do municipal e um parênteses que eu quero falar que dizem as más línguas que pelo fato dele ter uma divergência de ideologia que ele está muito forte lá em Quebec na beira de Quebec então e o prefeito de Quebec tem algumas divergências ideológicas com ele parece que isso tem essas coisas escorregaram assim como de maneira involuntária do escritório do prefeito direto para a mídia falando que ele não pagou essas taxas ele teve lá que se explicar que ele estava tentando ajudar um amigo que é um amigo que estava com dificuldade na época ele cedeu a casa que ele tem e a pessoa estaria responsável ali para pagar só as taxas mas foi que não aconteceu ele não queria expor isso daí e aí foi o que apareceu na mídia que ele não pagou as taxas e lógico quando a gente fala de política como a gente vê que as pesquisas são muito favoráveis para o Legor ele foi acusado pelas oposições de como todo mundo meteu aquela flechinha mas como se o cara não tem condições nem de gerenciar as finanças dele como que ele vai gerenciar uma província caso ele seja eleito e aí começou essas relações que não tem muita relação mas como homem público ele tem que mostrar realmente um certo rigor na maneira que ele gerencia as suas finanças e aí ele foi bem atacado teve uma hora que ele ficou até nervoso os jornalistas se perguntando vão querer o que? que eu tiro minha roupa aqui também? falo e mostro enfim essa é a vida política que se você não está preparado você não deve encarar esse tipo de arena porque é assim que as coisas acontecem um outro caso interessante foi o do Quebec Solidar vamos falar aqui do Quebec Solidar aquele partidão de esquerdona que tem aqui que o chefe do partido eles não tem chefe eles tem o porta-voz do partido que é o Gabriel Nadou do Boa antigo Alice é líder do movimento dos estudantes que parou o Quebec aqui em 2012 que agora ele é o porta-voz desse partido e ele ficou meio decepcionado porque essa semana também vai começar a temporada de hockey aqui no Canadá e todo mundo sabe que isso é uma religião principalmente aqui em Montreal nós temos o Canadians de Montreal e eles elegeram o novo chefe o novo capitão na verdade do time que isso geralmente é feito uma cerimônia os jogadores vão escolher quem vai ser o chefe que vai colocar o C na camisa isso é uma cerimônia muito importante porque grandes nomes assim já utilizaram isso então agora foi escolhido e foi escolhido o Nixuzuki que é um cara novo ele é bem novo um moleque jovem assim só que eles falaram pô mas o cara não fala inglês já começou aquela palhaçada que a gente sabe como funciona mas aí o Gabriel Aldo Buar ficou meio decepcionado porque ele não fala inglês e também porque o canadiano de Montreal ele vai ele mostrou a nova camisa e a camisa que ele vai utilizar tem uma propaganda do banco RBC e a gente para quem acompanha o hockey sabe que eles sempre foram muito relutantes em colocar qualquer tipo não é que nem futebol hoje que os caras são um um marketing ambulante eles não gostam disso eles não tem isso no hockey eles preferem não ter mas para os jogos que forem aqui em Montreal agora vai ter a propaganda do RBC e lógico o partido de esquerda do Nadô do Buar começou a atacar como que pode um banco que tem tanto poder ainda vai continuar atacando e dominando assim o capitalismo todas aquelas coisas que você já conhece da extrema esquerda que é meio igual pelo mundo todo e para finalizar quero falar do nosso partido liberal do Quebec que de novo a Dominique Englade que é a chefe que ela tem muita dificuldade para explicar o seu plano hidrogênio verde porque ela expôs um dos seus projetos maiores que ela chama de eco que é para combinar ecologia e economia então ela vai tentar nacionalizar o hidrogênio verde que é uma forma de você tirar energia da água e você transforma em hidrogênio verde porque tem três tipos de hidrogênio tem o verde tem o cinza e tem o azul só que todos usam muitos carbonos são muito mais caros poluem muito mais mas o hidrogênio verde é muito bom só que é um pouco complicado não quero entrar aqui nos detalhes e ela foi ali ela está tentando vender isso como uma plataforma muito forte porque ela fala que não tem escolha que vai ter que aumentar massivamente a produção de eletricidade eólica para alcançar a neutralidade da neutralidade do carbono até 2050 uma das opções é o hidrogênio verde só que o problema é que ela tentou explicar isso e ficou muito mal explicado o jornalista fala assim mas eu não estou entendendo o que é isso ela tentava de um jeito de outro mas enfim ela acabou se perdendo ali nas próprias palavras e ficou muito mal ali quando você tem um projeto muito complicado de se explicar mas vamos para o que interessa que é o Pierre Poliev porque ele acabou ganhando a corrida da liderança para o partido conservador e foi no primeiro turno que é como uma eleição tem ali os candidatos e se ele tem uma certa porcentagem no primeiro turno ele já é eleito todo mundo sabe que estava ali entre o Poliev e o Jean Charré que era um antigo primeiro mês do Quebec eu votei no Jean Charré porque vocês vão entender o porquê porque o Poliev é realmente uma cópia muito mal feita também do trumpismo e para entender o Poliev a gente tem que entender um pouco da sua história mas o que é interessante o fato é que ele ganhou no primeiro turno com 68% dos votos isso foi uma vitória avassaladora inquestionável ele ganhou em todos os cantos mesmo no Quebec onde como a gente falou um pouco anteriormente o Reyes que acabou colocando o Jean Charré nessa luta para tentar ser o chefe do partido conservador perdeu ele ou seja até as pessoas do Quebec acabaram votando nesse novo cara ele é muito carismático realmente carismático como todo populista então ele acabou ganhando e os canadenses que acontece aí as declarações foram o seguinte os canadenses estão sofrendo e ele acabou e é o nosso trabalho transformar essa dor em esperança essas foram as primeiras palavras dele como discurso quando ele foi declarado ali o campeão que ele quer transformar essa dor que os canadenses tem do sofrimento em esperança foi isso que ele disse no seu primeiro discurso foi muito interessante porque ele é muito inteligente a esposa dele que é latina apresentou ele então muito bem colocado ali foi tudo muito bem orquestrado e a gente sabe que o Pauliever em seus comentários desde que ele se tornou líder ele se posicionou como um político de origens humildes porque ele para quem não sabe ele nasceu de uma mãe adolescente depois ele foi adotado por dois professores franco-canadenses de Saskatchewan por isso que ele fala o francês muito bem então ele sempre fala sobre isso que ele saiu de uma mãe adolescente que ele veio de uma origem humilde e ele fala francês muito bem isso é um ponto que vai ajudar muito pelo fato que os antigos chefes do partido conservador como o Andrew Scheer e o Harry O'Toole não falavam francês muito bem e todos os debates foram muito chatos os debates em francês porque o Trudeau ele fala francês muito bem o que é o contrário do Harper que é um antigo amigo do Poilhier e que também endossou a candidatura do Poilhier que também fala francês muito bem e o tempo de Poilhier na política ele vai muito longe remonta desde o tempo que ele era estudante na Universidade de Calgary onde ele já liderava ali o clube de conservadores do seu campus e pode-se dizer que Poilhier praticamente todo mundo fala que ele cresceu ali no Parlamento Rio ele foi eleito como membro do Parlamento com apenas 25 anos de idade ele rapidamente ganhou uma reputação de ser o cara o pitbull ali um pitbull político com suas performances ideológicas e combativas no debate ele é muito bom em debate ele é carismático ele tem muito argumento você pode não concordar com o que ele diz a gente pode não concordar com o que ele fala mas tecnicamente ele é muito bom e isso vai mudar muito a dinâmica porque o Trudeau até agora ele ficava tranquilo nessa parte então o Poilhier desde muito novo com 25 anos ele já frequentava os âmbitos da política já tinha sido eleito e já era uma força em 2005 só para ter uma ideia ele votou com o resto da bancada do partido conservador contra a expansão da definição tradicional de casamento para incluir uniões do mesmo sexo então você já vai vendo que ele tem essa origem conservadora social muito à direita ele já tinha votado em 2005 então desde lá as pessoas já vêm acompanhando o seu estilo e depois que os conservadores conquistaram o poder em 2006 ele foi nomeado secretário parlamentar primeiro e primeiro para presidente do Conselho do Tesouro e depois então ele foi nomeado também como ministro pelo Stephen Harper então ele se conhece de muito tempo de muito tempo de longa data e o Stephen Harper foi a pessoa que ele endossou também como a gente já falou nos outros programas a chegada do Pierre Poilhier então ele tem muita moral no meio dos conservadores ele é um cara conhecido ele é um cara que ele conseguiu atrair muitas pessoas porque quando tem uma corrida desse jeito nos partidos políticos quando tem uma corrida por quem vai ser o novo chefe uma das coisas que são essenciais é trazer novos membros eles tem que vender muita carta de membro ele conseguiu vender muita carta de membro Poilhier e como parlamentar da oposição Poilhier ele atuou como crítico financeiro do partido menos num período bem pequeno que foi o período de 2021 que era o Erin O'Toole e como ele não ia muito com a cara do Erin O'Toole e o Erin O'Toole estava tentando trazer o partido conservador mais para o centro eles não se davam bem então ele ficou muito ali por trás ele não estava atuando como ele atuava com o Harper mas já está esperando o momento dele tanto é que quando o Erin O'Toole é convidado a sair do partido todos os holofotes se voltaram para o Poilhier que agora sim agora você tem que se apresentar e você vai ser o novo líder e foi isso que aconteceu ele durante sua campanha por Poilhier ele prometeu fazer o Canadá o país mais livre do planeta limitando a influência do governo na vida dos canadenses essa sempre foi a linha dele liberdade liberdade total liberdade disso liberdade daquilo e como todo mundo sabe essa onda populista de que ele ele falou que libertar o Canadá ele falou que o Canadá ia ser um dos países mais livres mas enfim a gente sabe conhece a retórica como funciona mas isso tem um eco muito forte nessas câmeras de eco fechadas dessa extrema direita maluca e ao contrário das figuras que se definem que a gente define como populista nos últimos anos Poilhier ele não faz campanha contra a migração ou ele nem tentou dividir os eleitores em linhas raciais ou étnicas ele não faz isso porque a gente vê muito o Trump fez isso muitos outros fizeram isso pelo mundo mas ele não faz isso simplesmente que a gente sabe que ele é casado com uma latina então seria um pouco contraditório ele fazer isso mas é dos populistas ele não usa esse tipo de retórica ele fica na dele ele não toca no assunto sobre migração ele não fala isso porém ele dirige a sua ira e quando você vê a retórica dele é muito diferente a sua ira contra as elites contra os populistas as elites de Ottawa as elites ricas as elites governamentais e claro não pode esquecer a cultura woke ele é totalmente contra o wokeismo ele odeia o wokeismo ele diz que vai lutar contra o wokeismo vai acabar com isso entre outras coisas é interessante que em um e-mail para os apoiadores dele no mês de maio ele afirmou que a mídia porque todo mundo sabe que os populistas adoram atacar a mídia a gente não precisa nem dar exemplos de muitos por aí ele afirmou que a mídia que a mídia os especialistas os professores dizem que ele não deveria atacar Justin Trudeau fortemente quando quanto ele faz porque um clube aconchegante de insiders quer manter o status quo então ele fala ele acha que a mídia está protegendo o Trudeau que a mídia é esquerdista enfim vocês conhecem mais ou menos como funciona todo esse gabarito e o Poliev não sai muito dessa linha de raciocínio em agosto interessante que ele tweetou que os guardiões liberais e oligarcas corporativos sempre essas paradas carregadas de emoção muito forte ele colocou no seu twitter os guardiões liberais os oligarcas corporativos vão derramar lágrimas esquerdistas quando ele estiver no comando então ele fez um vídeo que acompanha um dos seus apoiadores ali que fica do lado dele bebendo uma caneca e na caneca está escrito lágrimas de esquerdistas enfim tudo isso é para vocês entender como ele usa essa questão dos exemplos das imagens da mitologia da retórica para criar essa imagem que a gente tem do Poliev que a gente tem visto por aí e ainda para continuar aqui além de prometer que ele enfim outras coisas ele disse que vai retirar o fundo do CBC que é uma televisão pública que recebe subvenções do governo Poliev afirmou que os jornalistas das outras duas grandes redes de televisão que é a CTV e a Globo são incapazes de cobri-lo obviamente eles não são capazes de cobri-lo com prividade e quando a Globo News publicou uma história com a qual ele discordava de Poliev e acusou ele acusou a rede de ser o porta-voz dos liberais quando algumas mídias não concordam com ele a mídia realmente é o porta-voz dos liberais é o porta-voz que apoiam o Trudeau então vocês veem mais ou menos que essa questão de culpa à mídia esse populismo dele meio americanizado é muito forte ele também foi o defensor que a gente lembra recentemente do Freedom Convoy que aqueles malucos que invadiram o Tau no protesto antigovernamental que eles ficaram em Otau durante muito tempo ele foi contra os mandatos da Covid-19 que fecharam o centro da cidade de Otau por algumas semanas ele foi a mesma pessoa que falou que ele apoia os bitcoins ele também falou que o banco o chefe do Banco Central do Canadá não sabe nada ele falou que se ele for o primeiro-ministro os seus líderes financeiros não irão aos encontros do G7 porque isso é uma conspiração então esse é mais ou menos a cara do Poliev e Poliev ele é apenas o terceiro líder oficial do partido em sete anos ou seja em sete anos apenas o partido conservador já mudou de líder três vezes então isso acaba levantando muitas questões sobre a unidade do partido a eficácia da mensagem que tem muita dificuldade uma coisa é bem clara o estilo e a retórica vai mudar muito agora ali na câmara porque ao contrário do Erinho Otu e do Andrew Scheer Poliev ele é muito combatente ele é um cara que vai pra cima ele é um cara que tem a narrativa forte então o Trudeau vai ter muito mas aquele Trudeau que a gente conhece com os óculos rosas que vê o mundo muito coloridinho ele vai ter muita dificuldade agora com o Poliev ele ataca o Poliev é um pitbull e na pior das hipóteses não será uma campanha chata vai ser uma campanha muito interessante de se ver é lógico a gente sabe que a raiva e discordar não é uma boa plataforma política não sei quais são as propostas que ele vai pôr realmente porque tudo que a gente sabe da maneira que ele pensa sobre a economia mas vai ser muito interessante de entender aí como vai ser essa nova dinâmica mas vai ser muito mais pegado Trudeau já está se preparando os estrategistas dele já estão falando que ele vai ter que mudar o estilo dele porque o Poliev ele tem essa capacidade ele tem um carisma muito grande ele consegue falar com essa parte da população que está muito nervosa por tudo e por nada ao mesmo tempo então vamos ver como vai ficar então agora você conhece um pouco do Poliev você conhece um pouco do estilo dele e como eu já falei ele vai ser uma pessoa muito importante que a gente vai falar muito aqui durante até pelo menos a próxima campanha e a próxima campanha promete ser muito mas muito interessante espero que você tenha gostado do nosso G.M.S. Vian mais uma vez valeu galera amareusque ademare então chegamos nas províncias grandalhonas dos países começando por Ontário e daí seu pé então treta de irmãos dois irmãos que não se falam há 30 anos vão se enfrentar aonde? numa corrida pela prefeitura em Ontário o prefeito que está saindo de Port Codborne Bill Steele enfrentará o seu irmão Charles que é o único candidato contra ele nas eleições municipais do dia 24 de outubro os dois homens não se falam há mais de 30 anos Bill Steele foi eleito prefeito em 2018 depois de servir como vereador por 17 anos seu irmão Charles diz que está concorrendo contra ele porque acredita que as pessoas comuns deveriam ser capazes de fazer política ele também se opõe ao plano do seu irmão de construir um alojamento no lago Erie para passageiros de navios de cruzeiro temendo que custe muito mais do que a estimativa de 10 milhões de dólares Bill Steele se recusa a falar sobre o seu oponente ele diz que tem uma equipe de campanha extraordinária o prefeito que está saindo também é gerente de uma firma de corretora de seguros habitação acessível é uma prioridade para ele também ele gostaria de fazer parceria com organizações locais como Port Carys se releito ele também promete limitar as tarifas de esgoto nossas tarifas de água são competitivas como as de outros municípios em Niágara mas nossas tarifas de esgoto estão entre as mais altas isso será uma prioridade para o próximo município dizer antes que alguém pergunte não eu olhei ninguém fez fofoca porque os caras estão tentados ninguém falou só ser interessante porque os dois irmãos que não se falam durante 30 anos vão se enfrentar pela prefeitura a única conclusão que eu posso chegar é que essa festa de Natal deve ser muito legal essa festa de família deve ser uma das melhores que você já foi então se você quiser ser convidado depois principalmente depois porque a festa vai ser mais legal porque vai ser em dezembro e vai ser depois das eleições então você imagina o climão da família aquela tiazona a gente falando nossa tá tudo pronto tá tudo muito bem colocado como é que é? tá dominado tá dominado que maravilha segue em frente então outras aqui interessante cuidado você que morreu mas não morreu você vai entender porque declarada morta pelo serviço do Canadá ela esperou nada mais nada menos que sete meses para que o erro fosse corrigido no início Teresa Shum e seu marido Mark acharam a situação um pouco patética mas o casal de Ontario ficou rapidamente desiludido com tudo que aconteceu em 2021 tudo começou em fevereiro passado a agência de receita do Canadá então notificou seu marido de que ele não teria mais direito a um crédito fiscal porque agora ele era veúvo em surpresa a senhora Shum imediatamente entrou em contato com a CRA imagina o cara recebendo a cartinha aí ele faz aquela cara aí a mulher dele vai fazer o que foi meu amor não você morreu você sai daqui sai daqui sai assombração após três ligações e um mês de espera a situação foi corrigida no registro da receita mas não no sistema do Serviço Canadá de onde veio o erro segundo o CRA agora todo mundo culpa todo mundo depois de esperar em vão ao telefone por horas para chegar ao Serviço Canadá ela foi pessoalmente em abril em um escritório da agência federal em Markham em um subúrbio de Toronto ela teve que esperar várias horas antes de ver um agente que a fez preencher uma série de formulários a burocracia do Canadá para provar que ela ainda estava viva então ela está lá com o documento dela na frente do cara e o cara falando é o seguinte aí tia você tem que provar o erro deveria ser corrigido em seis a oito semanas o agente assegurou a ela mas ainda nada disso depois desse período a senhora Chum entrou em contato com o Serviço Canadá várias vezes depois disso e eles dizem que foi uma causa ainda desconhecida o Serviço Canadá confirma que a situação foi finalmente corrigida no dia 31 de agosto a mudança em seu status foi feita em seu conhecimento no dia 31 de dezembro de 2021 a agência federal diz que está investigando para determinar a origem do erro e porque não foi corrigido na primavera passada por sua vez a agência explica que esse tipo de situação pode estar ligada a um erro humano pode estar ligada a um erro humano há um problema de comunicação e entre diferentes serviços ou uma declaração fiscal de um falecido apresentado com o número de social errado enfim começou aquela balela 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 e a mulher estava morta mas ela não morreu então se você morreu e não morreu cuidado que vai demorar muitos meses para você ter a sua vida fiscal de volta olha só e ficam reclamando vou ter que defender o aposentador o INPS agora o INSS eles fazem recadastramento você tem que fazer recadastramento cada dois anos se duvidar está lá o pobre do velhinho mal que se aguentar mas tem que ir na caixa para dizer que está vivo se fosse a mesma coisa a mulher não tinha esse problema estava tudo certo não tinha esse problema não tinha esse problema cara erro humano olha a data 31 de dezembro eu culpo o programador eu sempre vou culpar o programador não colocaram pizza embaixo da porta o cara não comeu aí que horror para fechar Ontário notícia de hoje dia 14 de setembro uma empresa de Ontário vai oferecer serviços de balsa entre Toronto e Niagara eu gostei dessa notícia em breve os moradores de Toronto poderão ir do centro da cidade até St. Catharines Ontário em apenas 30 minutos através de um novo hovercraft de transporte rápido em um anúncio divulgado na quarta-feira dia 14 hoje a Ontario Rover Link Limited diz que está nos estágios finais de aprovação do projeto com lançamento previsto para o verão de 2023 olá galera todo mundo voando para Niagara depois de concluído o navio partirá do Ontario Place na orla de Toronto e chegará a Port Weller em St. Catharines em apenas meia hora uma viagem que geralmente leva de duas a três horas de carro você tem que dar a volta no lago né a empresa planeja fazer até 48 travessias de lago por dia usando duas embarcações os hovercraft modelo Griffon BHT 130 e BHT 150 até 180 passageiros serão permitidos a bordo em cada viagem e os veículos não serão permitidos veículos na embarcação então você tem que ir a pé isso aí mesmo deixa o carro em casa os primeiros do seu tipo na América do Norte os hovercraft podem viajar sobre água terra e gelo e não haverá áreas de estar ao ar livre de acordo com a empresa o gerente geral e ex-jogador do Toronto Argonauts Michael Pinball Clemens assinou o projeto fazendo parte do conselho de administração da Ontario Hovercraft Limited a empresa diz que pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa tirando centenas de carros da Queen Elizabeth Way todos os dias o serviço está programado para operar durante todo o ano as informações sobre preços serão divulgadas mais perto da data de lançamento de 2023 eu achei maravilhosa essa ideia não sei porque não tem mais o Wolvercrafter naquele bloco então cara e aqui no Quebec está uma luta porque os caras querem colocar uma ponte outra ponte lá na virada do Quebec eu coloco um Wolvercrafter desse aí deixa negar a travessão já era mas é preciso que todo mundo pega o cheiro e vão acelerando vai ser uma loucura 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 sou a favor disso aí sou a favor aquela ponte de Levi Quebec aquilo é tanta lenda que pelo amor de Deus vai melhorar agora o Leco vai construir um túnel de 10 trilhos 10 bilhões vai mudar o Leco vai resolver isso aí um túnel que vai sair ali no centro é um gênio vai ligar Levi direto ao centro do Quebec aquele centro de Quebec aquele que mal passa dois carros por vez opa não seja pessimista nossa como é o gênio nossa de boca fechada é um filósofo é um filósofo saindo de quebeque saindo de ontário chegamos na Belle Provence chegamos em Quebec e com notícia do dia 13 de setembro temos que um homem de Quebec é preso por tráfico de pessoas nossa troço tá bom hoje Dominique De Lille 36 anos compareceu ao tribunal provincial de St. John em New Brunswick na manhã de terça-feira no dia 13 por vídeo na penitenciária de sua majestade onde está detido desde sua prisão em 5 de setembro por duas acusações de tráfico de seres humanos bem como uma acusação cada de se beneficiar do tráfico e de se beneficiar da prestação de serviços sexuais acredito que seja a segunda vez num acusado de tráfico humano foi feita em Newfoundland e Labrador a primeira foi em 2014 e a cobrança foi posteriormente retirada a ficha criminal de De Lille inclui uma variedade de condenações a maioria delas em Quebec pelas quais ele cumpriu pena de prisão significativa incluindo agressões crimes por arma e tráfico de drogas algumas das suas convicções mais sérias envolvem a exploração sexual de mulheres incluindo adolescentes nossa o cara é uma pérola maravilhosa é desgraça em 2018 um juiz do tribunal provincial de St. John condenou De Lille a 15 meses de prisão por seu papel em um roubo ousado e calculado nas palavras do juiz que envolveu alugar um condomínio mobiliado no bairro de Rabbitown assinar um contrato de aluguel com um nome falso e depois limpar o conteúdo do apartamento e enviá-lo para a cidade de Quebec De Lille se declarou culpado na época de roubo por mais de 5 mil dólares falsificação de identidade fuga à polícia e violação dos termos de uma ordem de registro de criminosos sexuais por não notificar a polícia de sua mudança para Newfoundland A ex-parceira de De Lille também foi acusada de roubo de mais de 5 mil dólares em conexão com o roubo do condomínio e se declarou inocente admitindo que havia cometido o crime mas dizendo que só o fez sob coação de De Lille que a ameaçou de morte e a explorou sexualmente Nossa mas é um amor de pessoa O juiz do caso descobriu que embora as circunstâncias não absorvam completamente a responsabilidade da mulher o efeito significativo que as ameaças maus tratos e abusos do parceiro tiveram em seu comportamento ao ajudá-lo tinham que ser considerados O juiz deu à mulher uma pena suspensa e 12 meses de liberdade condicional Esse é um amor de pessoa você viu que eu roubei a notícia foi em Newfoundland mas eu falei do cara do Quebec coloquei em Quebec Estava todo mundo ali junto todo mundo envolvido tudo misturado O cara gente boa pra caramba Doce de pessoa deixaria deixaria sua avó até com cuidado Outro pra chamar pro mesmo a festa de Natal com os irmãos lá que estão tretados Tá, beleza Essa semana tá maravilhosa É, tá maravilha E fecha Quebec Desespero agora parem as máquinas parem as máquinas porque desespero total porque profissionais da Loto Quebec suspendem sua greve de acordo em princípio um acordo em princípio foi alcançado um acordo em princípio foi alcançado na Loto Quebec que põe fim à greve ilimitada de profissionais que começou há poucos dias o sindicato do sindicato de profissionais do governo do Quebec que representa mais de 455 profissionais fez o anúncio na última terça-feira a greve começou um minuto depois da meia-noite da manhã da sexta-feira o retorno ao trabalho ocorrerá na quarta-feira informou o sindicato independente que não quis dar detalhes do acordo de princípio preferindo mantê-lo para seus membros como costuma acontecer em tais circunstâncias uma assembleia geral dos membros do sindicato será realizada no próximo dia para analisar o acordo e tomar uma decisão deve-se notar que um acordo provisório entre as partes foi alcançado foi alcançado anteriormente no dia 25 de agosto mas foi rejeitado por 72% dos membros profissionais envolvidos atuam em tecnologia da informação comunicação compras vendas e marcas finanças imobiliário e jurídico o interessante aqui é de falar porque assim todo mundo sabe para quem não sabe o Rota Quebec é a nossa loteria federal os caras que cuidam de tudo o que é jogo porque tudo aqui é o governo que controla essa questão do jogo então eles controlam tudo muita receita para o governo muita receita então assim é uma máfia desgraçada mas enfim só que o mais interessante dessa notícia foi que quando o pessoal anunciou nas rádios no jornal tinha uma galera desesperada por quê? porque a galera estava falando meu se os caras não trabalharem a minha combinação que eu jogo há 20 anos imagina se no dia que aí foi um pânico geral porque imagina se o cara não joga e dá a combinação que o cara porque não tinha ninguém para fazer o Trump e aí o pessoal entrou em pânico e a galera todo mundo dando a sua opinião sobre isso eu achei eu falei cara o ser humano é muito ignorante mesmo porque nem de hoje todo mundo sabe se você colocar o dinheiro que tu joga toda semana na loteria ou no cigarro de lado em 20 anos você vai ter muito mais grande do que se você tivesse enfim esse é um outro detalhe a parte do meu lado financeiro falando mas eu fiquei cara sem saber sem palavras quando eu vi as pessoas na rádio reclamando porque eles talvez talvez seria o dia da combinação deles mas enfim nada a ver mas enfim ai ai que maravilha que maravilha amare usque animare parte final chegamos nas províncias do Atlântico e começamos por tradição aqui em Newfoundland Labrador onde a província considera mudanças para contratar enfermeiros internacionais é um déjà vu será que eu já vi essa história é isso aí o galera está se copiando o governo da província de Newfoundland está em parceria com o colégio provincial de enfermeiras registradas para potencialmente tornar mais fácil para enfermeiras registradas no Canadá e internacionalmente se licenciarem na província a província diz que está trabalhando com a faculdade para explorar possíveis alterações na lei de enfermeiras registradas e nos regulamentos de enfermeiras registradas para facilitar a obtenção de licença de profissionais que atuam em outra província ou território em Newfoundland e Labrador o trabalho está sendo feito com fins de simplificar os processos de licenciamento como revisão de educação e requisitos do idioma inglês além disso o governo provincial e a faculdade estão explorando alterações no regulamento de enfermeiros registrados que permitiriam a prescrição de medicamentos por enfermeiros seguindo uma estrutura fornecida pela faculdade os projetos mais recentes seguem uma parceria recente entre a província a faculdade de enfermagem e as autoridades regionais de saúde para abordar questões de lista de espera com o programa de transição de enfermeiras com formação internacional então você ouviu semana passada que é um tardo está querendo fazer isso daqui agora o Newfoundland vai fazer isso daqui só posso dizer uma coisa é bom que façam logo porque está faltando gente é cara e é interessante que é impressionante que em todas as áreas que agora começou as escolas aqui já tem escolas que não estão tendo a galera para cuidar das crianças meu enfim eu quero só saber de onde esses caras vão tirar tanta gente porque está faltando em todo lugar e se um começa a puxar daqui começa a puxar de lá uma hora faltar em algum lugar já está faltando mas o Legô eu não estou falando da provista mas o Legô falou que a imigração é só uma partezinha para resolver o problema enfim não é importante não é importante saindo de Newfoundland chegamos na guia do príncipe Eduardo na PI nosso espírito santo canadense espírito santo notícia do último dia 13 o show do Brian Adams foi o primeiro show do mundo movido a energia solar olha só a cidade de Summerside coincidência disse que usou sua infraestrutura de energia existente juntamente com a tecnologia do parceiro Blue Wave AI para compensar a energia extra usada no Credit Union Place durante o show de Brian Adams em 31 de agosto Mike Tususka o diretor de desenvolvimento econômico de Summerside disse que a cidade decidiu realizar essa iniciativa como uma forma de mostrar do que sua crescente infraestrutura de energia verde é capaz a tecnologia da empresa Blue Wave AI é usada pela cidade desde 2018 para entre outras coisas aumentar a eficiência da rede elétrica de Summerside além da parte municipal incluindo a micro rede usada pelo Credit Union Place essa grade consiste em vários painéis solares e um sistema de bateria para armazenar qualquer energia extra que eles produzam a combinação dos dois sistemas ajuda a cidade a economizar mais de 100 mil dólares por ano em custo de eletricidade para a Credit Union Place antes do show a inteligência artificial baseada em nuvem da Blue Wave AI parece coisa de cinema né Star Wars é pra mim eu chamo de quinta-feira armazenou 496 horas quilowatt-horas de energia solar na bateria e então a usou para alimentar o Island Petroleum Energy Center dentro das instalações do Credit Union Place durante o show além da micro rede a infraestrutura de energia verde de Summerside inclui um parque de energia eólica de 12 megawatts e um programa de sistema o seu programa de sistema de aquecimento doméstico e uma pequena frota de veículos elétricos e um projeto de 21 megawatts de uma usina de energia solar e sistema de armazenamento de energia então você quer um lugar você quer um lugar que seja verde essa tal de Summerside uma coisa que eu acho interessante é esse debate assim que é eu acho que é muito positivo principalmente a gente sabe que para o aquecimento global para as questões climáticas precisa do apoio mundial não adianta só alguns locais do mundo mas o Canadá ele é bem avançado nesse tipo de coisa de tentar procurar novas energias de mostrar novas possibilidades de tentar pegar energia renovável porque cara a gente está indo como a gente já comentou muito aqui a gente já falou várias vezes do que aconteceu aí a gente falou dos incêndios falou de a seca a gente sempre fala desses assuntos e como a gente acaba vendo isso então assim não é mais uma questão só científica a gente está vivendo essas questões enfim eu acho muito legal quando a gente vê essas questões assim serem levadas a sério pois é ainda que a gente produza petróleo para o diabo e esteja destruindo o oil sands mas há controvérsias podemos catalogar essa história depois ainda em P.I. um homem olha só meu primeiro candidato para a Bravo é o champião um homem notícia de hoje dia 14 de setembro um homem é condenado por portar uma arma de paintball no aeroporto por que não um homem de Prince Edward Island tentou comprar uma passagem de avião enquanto carregava uma réplica de arma no aeroporto de Charlottetown enquanto tentava ir para Ottawa para dar uma declaração ao primeiro ministro Justin Trudeau e não deu certo em vez disso Morgan Scott Bell de 33 anos foi sentenciado a uma pena e dois anos de liberdade condicional o Bell não tinha antecedentes criminais e se declarou culpado do posse da arma como não uma arma de paintball no dia 21 de julho nossa ele contou Bell contou que estava no aeroporto quando alguém observou o que parecia ser uma arma de fogo enfiada na calça ou no bolso traseiro dele ele tentou comprar uma passagem para a Orwa mas foi negado pelo agente ele estava em um estado alterado e não fazia nenhum sentido a polícia foi chamada ao aeroporto ele foi preso em frente ao prédio e levado pela polícia ao hospital Queen Elizabeth para tratamento de saúde mental o incidente exigiu que os passageiros fossem desviados para outra parte do aeroporto por razões de segurança o Bell disse à polícia que não sabia porque faria o comentário sobre Trudeau eu preciso falar com o Trudeau o advogado do cidadão observou que os problemas de saúde mental de Bell foram um fator direto no incidente e acrescentou que o incidente foi incomum para o seu cliente que é um estudante do Holland College desde o evento o Bell tomou medidas para lidar com seus problemas de saúde mental e dependência as condições de liberdade condicional são que ele escreva uma carta de desculpas à administração do aeroporto e que fique longe do aeroporto por um ano a menos que tenha o consentimento prévio por escrito de um oficial da condicional ele também está proibido de possuir uma arma por 5 anos cara eu me recuso a comentar o tamanho o tamanho do campo do bravo campeão que esse cara merece teve não sei que a gente já comentou essa notícia aqui já tem um tempo também falando de paintball teve um cara que ele não sei onde que era ele saiu com a alguém tirou uma foto de dentro do apartamento o cara andando com uma arma meteu pânico todo mundo a polícia fecha tudo ninguém sai a galera está em berna quando pegaram o cara o cara passeia na rua com uma arma de paintball será que os caras não sabem a situação que a gente vive enfim esses caras vivem numa caverna enfim e agora tem a última que talvez seja candidato meu bravo campeão notícia de Nova Scotia também de hoje dia 14 de nove 14 de setembro onde dois indianos podem ser deportados por dirigirem bêbados dois indianos que se declararam culpados de dirigir embriagados em Nova Scotia viram suas dispensas condicionais anuladas na apelação o que significa que eles podem ser deportados por terem dirigido embriagado Anas Ankur de 25 anos e Jitin Chandran de 29 ambos argumentaram com sucesso no julgamento que a sentença mínima obrigatória para dirigir embriagado que deveria ser só uma multa constituía punição cruel e incomum pois provavelmente significaria que a agência de serviços de fronteira do Canadá famosa CBSA buscaria ordens de remoção e deportação para os estrangeiros o problema para a dupla é que a pena mínima obrigatória para dirigir bêbado que é uma multa e acompanha também um registro na ficha criminal deles e a dificuldade tanto com Ankur quanto com Chandran não era a multa em si mas o fato de que como existia um mínimo obrigatório uma dispensa não estava disponível ou seja iriam ter que pagar a multa de qualquer jeito e portanto isso também ia incorrer no registro criminal o problema estava aí como ambos são estrangeiros um registro criminal ia ter consequências significativas na capacidade de permanecer no Canadá segundo o Ankur ele sofreria constrangimento pessoal e potencialmente uma perda de renda ou perspectivas de emprego oh coitado oh coitado não seja mal olha essa pedra no coração mas escute o que o rapaz tem a dizer ele disse assim eles cancelaram minha permissão de trabalho há três anos vivo sem renda e tenho lutado contra essa acusação nos últimos três anos a punição não é justa este incidente arruinou minha vida da noite para o dia eu perdi tudo agora pode falar eu tenho assim algumas coisas de cima eu acho que a gente vive num mundo que você tem que viver com as consequências do seu ato então cara mano se você já está numa condição delicada ande na linha brother ande na linha agora quando você é que nem eu falo tem cara que é igual o Legô que é o primeiro o cara ele tem a arte de escorregar na casca de banana do outro lado da rua o cara tem a mãe ele está na boa aqui na calçada dele olhando para a frente e tal aí ele vê a casca lá do outro lado eu falo eu vou lá eu vou lá escorregar naquela desgraça aí agora fica aí porra meu sóbrio não irmão não irmão é duro é duro você pede o pai sinto muito mas tem que concordar é isso aí e assim a gente fecha o nosso grande girão de notícias pelo Canadá e o programa segue ô Canadá ô Canadá então pessoal essa semana a gente vai falar sobre o plano de pensão do Canadá o famoso CPP também conhecido como o plano de aposentadoria canadense a previdência social canadense não confundir com a aposentadoria privada esse daqui é fornecido pelo governo então eu vou falar um pouco sobre a definição do que é o plano de pensão do Canadá o famoso CPP Canadian Pension Plan e depois vou esclarecer alguns mitos que existem por aí que se fala bastante e que eu acho que é interessante a gente esclarecer então começando o que é o Canadian Pension Plan basicamente ele é um dos três níveis do sistema de renda de aposentadoria do governo canadense ele é responsável pelo pagamento de benefícios de aposentadoria ou invalidez em base ele foi estabelecido em 1965 para fornecer um pacote básico de benefícios para aposentados e contribuintes com deficiências ou necessidades especiais se no caso do beneficiário falecer os sobreviventes recebem os benefícios fornecidos pelo plano então de certa maneira é muito parecido com a aposentadoria brasileira quase todos os indivíduos que trabalham no Canadá são elegíveis para contribuir e receber benefícios do Canadian Pension Plan o CPP ele é um veículo de aposentadoria de renda de ferida que está em vigor como eu disse desde 1965 quando ele foi introduzido como um complemento do seguro de velhice que existia os benefícios padrão são reservados para aqueles que atingem a idade de aposentadoria completa de 65 anos então você precisa trabalhar e claro contribuir até os 65 anos para poder ter o direito entretanto existem disposições para pessoas pessoas com idades entre 60 e 65 anos pessoas com deficiência crônica e benefícios de sobrevivência para aqueles que perderam alguém antes de atingir a idade da aposentadoria então tem vários detalhes sobre isso que a gente não vai entrar em não vai abordar aqui porque nós não somos da área da área fiscal financeira e de aposentadoria o ideal é que você consulte um consultor financeiro lembrando que esse serviço é gratuito você pode consultar um consultor seja ligado a um banco uma instituição financeira ou o que quer que seja e ele vai te esclarecer isso aí muito melhor do que a gente o que a gente está fazendo é só um geralzão disso daqui de forma geral todas as províncias com exceção do Quebec que o Quebec tem o seu próprio sistema de previdência que é o Quebec Pension Plan o QPP o CPP tributa o salário de uma maneira que é dividida entre o empregador e o empregado embora o efeito líquido seja reduzir os salários dos funcionários pelo valor tributável combinado os impostos sobre os salários começam aos 18 anos e terminam aos 69 mesmo que o trabalhador já tenha começado a receber os benefícios em geral as taxas de imposto do CPP e os limites de renda são mais baixas do que os do sistema de previdência social dos Estados Unidos por exemplo os benefícios correspondentes também tendem a ser significativamente menores esses salários canadenses tributados são colocados em um fundo fiduciário administrado pelo CPP Investment Board que por sua vez investe os fundos em ações títulos e outros ativos esses ativos incluíam participações de capital privado e público bem como imóveis quando os indivíduos atingem a idade de aposentadoria os seus benefícios são determinados com base no número de anos em que contribuíram com os valores mínimos exigidos para se qualificar para um benefício máximo a gente não apenas tem que ter contribuído para o CPP por 40 anos mas também tem contribuído por uma quantia suficiente em cada um desses anos então digamos que você chegue aqui no Canadá aos 30 anos para você se aposentar até os 65 são 35 anos de contribuição e o que vai acontecer aqui porque ele falou claramente que você precisaria ter contribuído por 40 anos significa que você não vai receber? não você vai receber proporcionalmente como isso vai funcionar de novo a gente recomenda que você entre em contato ou com um consultor financeiro ou talvez entrar em contato com o governo federal porque eles estão bem é possível que eles se deem mais informações sobre isso aí o CPP paga um valor mensal digamos você se aposentou que foi projetado para substituir cerca de 25% dos rendimentos do contribuinte em que se basearam nas contribuições iniciais só que em 2019 o valor mensal aumentou para 33.3% e está indexado ao índice de preço do consumidor famoso o CPI existem várias regras que estão regendo o valor que o indivíduo vai receber na bolsa ou invalidez e esse valor é baseado na idade da pessoa enquanto ela contribuiu com o CPP enquanto trabalhava como eu já falei um ponto muito interessante se você entrar no site do Governo Canadá o canadá.ca e se você procurar pela calculadora do CPP você consegue fazer uma simulação rápida aproximada de quanto você vai poder receber eu não vou dar spoilers eu não vou dar spoilers mas basta dizer que como ele disse que é 25% do rendimento e uma coisa que eu não falei aqui é que existe um teto então não quer dizer que ah eu digo meu salário foi 200 mil contribuir minha vida inteira sobre 200 mil significa que eu vou receber 50 mil não necessariamente existe o teto o teto não é tanto quanto você espera que seja é só isso que eu vou dizer vou deixar você pesquisar para ter sua própria surpresa não não vou não não vou não o teto pago pelo cpp hoje na data de hoje setembro de 2022 é de 1.253 por mês é isso você entendeu não importa se você contribuiu em cima de um salário de 200 250 mil você não vai ganhar mais do que isso então significa 1.253 equivaleria a um salário de em torno de 15 mil dólares por ano é pouco é pouquíssimo é pouquíssimo tanto que o cpp é recomendado que você não conte com o cpp com sua única forma de rendimento você sim precisa ter um sistema de aposentadoria privada ou outros tipos de investimento para poder complementar sua renda porque com essa quantia você provavelmente ia precisar de ajuda de outros lugares para poder se manter o governo do canadá o site do governo do canadá diz que a média de salário de cpp que é pago para as pessoas no canadá hoje em dia hoje na data de hoje setembro de 2022 de novo é de 727 dólares por mês é isso mesmo 720 dólares por mês isso dá um salário anual de 8.724 dólares com 727 dólares você já deve ter feito essa continha básica não dá para pagar nem o aluguel de onde você mora então é claro que o governo tem vários programas de benefício e dá para entender um pouco por que mas enfim eu não vou me estender aqui falando sobre essas características mais fiscais como eu disse não o cpp não deveria não deve ser sua única forma de aposentadoria e novamente você deveria considerar fortemente fazer um programa de aposentadoria privada famoso rrsp ou reer no quebec e quanto a isso procure um consultor financeiro que ele vai ser ele ou ela vão ser as melhores pessoas que para para lhe orientar em como você deveria investir para poder garantir a sua aposentadoria não vou não vou me estender a respeito disso daqui o que eu vou entrar agora são alguns mitos que existem no Canadá em geral a respeito do cpp o primeiro mito diz respeito que o canadense não economiza o suficiente para se aposentar você deve ter pensado pô você acabou de me dizer que a renda média do canadense ou não a renda média mas o valor do benefício médio pago pelo cpp é de 720 dólares seguindo que ninguém contribui daí que surge esse primeiro mito o argumento central para expandir o cpp é que os canadenses não estariam economizando o suficiente para a aposentadoria e de fato a maioria dos canadenses se prepara adequadamente para a aposentadoria pelo contrário uma conclusão que foi alcançada por um grande grupo de trabalho de pesquisa criado pelo ministro de finança do canadá em 2009 as análises ao contrário elas tendem a considerar apenas as economias acumuladas em pensões formais como os planos de pensão do canadá e do quebec além de planos de poupança para aposentadoria registrados chamado RRSP ou REER como diz um tipo de aposentadoria privada os planos de pensão registrados os RPPs em 2014 os ativos mantidos nessas contas de acordo com o banco do canadá o governo do canadá diziam que totalizavam cerca de 3.3 trilhões de dólares é isso aí isso aí somando todo o que todo mundo economiza nessas contas é quanto teria em ativos só que os canadenses também economizam de várias outras maneiras por exemplo em 2014 de novo os canadenses tinham cerca de 9.5 trilhões de dólares americanos adicionais em ativos dividendos igualmente entre ativos financeiros principalmente ações e títulos além de ativos não financeiros como imóveis mesmo depois de deduzir a carga a carga tributária cerca de 1.5 trilhão os canadenses ainda tinham um patrimônio líquido de 7.7 trilhões fora do sistema formal de pensão então somando no valor anterior seria um total de 11 trilhões de dólares que os canadenses têm guardados ou teriam guardado em 2014 para fins de aposentadoria além disso os canadenses contribuem mais para as pensões privadas do que geralmente a gente acredita por exemplo o especialista em pensões Malcolm Hamilton mostrou que a taxa de poupança das famílias que é como a poupança é frequente medida ela pode ser enganosa porque é derivada da poupança líquida ou seja aquelas contribuições para a poupança menos retiradas da poupança isso significa que mesmo que a poupança bruta não contabilizando os saques mesmo que a poupança aumente a poupança líquida pode cair se for retirada a poupança se for retirada a poupança mais do que é contribuído e a taxa de poupança das famílias vem caindo à medida que a população envelhece porque um número crescente canadense está retirando suas economias para a aposentadoria óbvio não porque os canadenses em idade ativa estão contribuindo menos para as pensões o professor Hamilton ainda continua dizendo que as contribuições de previdência privada como RRSP e RPP na verdade aumentaram com o porcentagem da renda de emprego quase dobrando de 7,7% em 1990 para 14,1% em 2012 então essa ideia de que o canadense não tem dinheiro que ele não está se preparando para a velhice é assim de forma absoluta errada porque existem fundos que estão sim sendo catalogados nesses tipos de contas de pensão agora uma coisa que não se discute que é a pesquisa que é essa pesquisa e que esses dados que eu encontrei infelizmente eu consegui mais a fundo uma coisa que eles não falam é como está a distribuição dessa renda o fato é que tem muito dinheiro nessas contas mas se tem dinheiro se esse dinheiro está cobrindo toda a população isso é algo que não foi comentado e eu acredito que por causa de todo esse sigilo bancário eu nunca vou vir a saber o que é interessante notar um ponto que seria interessante talvez cruzar com isso daqui seria a proporção de pessoas que dependem de ajudas adicionais como bancos de comida ou planos de auxílio para pessoas em determinadas condições de apontadoria ou de invalidez então com base nisso talvez dê para ter uma ideia melhor de como essa renda está distribuída mas eu não tenho esses dados se vocês tiverem vai ser muito bem-vindo para poder me contribuir o segundo mito a respeito do CVP que ele diz a respeito que aumentar a contribuição do CPP vai permitir aumentar a aposentadoria como eu falei no começo vocês já devem saber qual é a resposta disso daqui tem-se essa ideia de que se você colocar mais contribuição no seu PP você vai ter um aumento líquido na sua receita quando você se aposentar o que não é verdade porque qualquer aumento do seu PP vai ser compensado pela redução da poupança nas contas privadas o que significa isso? bom antes de eu explicar tem essa questão que os canadenses eles escolhem quanto eles economizam e gastam com base na renda óbvio e no estilo de vida se a sua renda e preferência não mudarem o governo e o governo continuar exigindo contribuições mais altas para o CPP os canadenses simplesmente vão reduzir as poupanças privadas no final a economia geral ela não vai mudar mas vai haver uma reorganização com mais dinheiro indo para o CPP e menos dinheiro indo para a presidência privada para o TFSA e outros investimentos então e isso já foi comprovado um estudo em particular que se concentrou nos aumentos obrigatórios da alíquota do CPP de 96 a 2004 quando a alíquota passou de 5,6% para 9,9% nos rendimentos mostrou que houve uma queda na poupança privada nas famílias canadenses e que para cada 1 dólar de aumento nas contribuições do CPP o canadense em média reduzia sua poupança privada em aproximadamente 1 dólar então tipo eu tenho que pagar mais para a aposentadoria pública então vou tirar da minha poupança privada e na verdade os canadenses não economizaram mais eles apenas economizaram de uma maneira diferente com menos sendo poupado de forma privada e entre as explicações associadas à redução da poupança privada então por exemplo a perda de escolha e flexibilidade por exemplo o dinheiro economizado em um RRSP permite que o canadense retire uma parte dos seus fundos para o pagamento inicial de uma casa ou para melhorar sua educação poder estudar transferir dinheiro para um beneficiado em caso de morte ou sacar dinheiro em caso de emergência sim essas opções são possíveis é muito parecido com o FGTS e esses benefícios não são disponíveis através do CPP mas se você tiver na sua aposentadoria privada você pode utilizar isso daí como você quiser o terceiro mito é acreditar que o CPP é um plano de aposentadoria de custo baixo muito cuidado com esse negócio na realidade as despesas operacionais citadas pelo Canadá Pension Plan Investment Board o CPP e B o órgão responsável por gerir o CPP cobrem apenas uma parte do custo total do funcionamento do CPP atenção nesse detalhe em 2014 as despesas operacionais relatadas do CPP e B foram de 803 milhões de dólares isso não inclui taxa de administração externa que foi de 1.3 bilhões e custos de transação 273 milhões que eram necessários para executar a estratégia de investimento do CPP o governo federal também obviamente também tem seus custos como da coleta de contribuições do CPP administração de pagamento de benefícios e outras tarefas administrativas necessárias para executar o programa tudo isso de acordo com o governo federal custava em 2014 cerca de 534 milhões para os cofres públicos o governo cobrando para poder trabalhar com você em 2014 ainda o custo total do programa do CPP foi de 2.9 bilhões de dólares mais de 3 vezes e meia os 803 milhões que o CPP e B relatou como custo operacional naquele ano como parcela dos ativos uma medida comum do custo relativo das pensões que é o custo do CPP é de 1.06% o custo mais que dobrou nos últimos 10 anos à medida que o CPP e B se tornou mais ativo e agressivo como estratégia de investimento então acreditar que o CPP ele tem baixo custo é uma lenda primeiro porque como é um fundo federal não vou nem citar esse negócio vou até retirar o que eu falei mas devido as custas que são declaradas pelo governo federal e pelo próprio órgão que gerencia o CPP você vê que os valores para isso são consideravelmente altos para poder manter essa operação funcionando como você viu 534 milhões em custos para 2.9 bilhões como para o custo total do programa então 3 vezes e meia é muita coisa é muita grana quarto mito que o e esse aqui é interessante principalmente para quem acha que deveria emiter todo o seu dinheiro que o CPP ele produz excelentes resultados você já deduceu né alguns dos algumas das propostas de expansão do CPP apontam para excelente retornos obtidos pelo fundo desde 2000 sugerindo que a expansão do programa seria um bom negócio para quem contribui para o canadense entretanto porém contudo todavia mas essa afinação combina os retornos obtidos pelos investimentos do CPP e os retornos que os canadenses individuais recebem na forma de benefícios de aposentadoria então os investimentos do CPP em fundos CPP existe um negócio chamado fundo CBP tiveram bom desempenho desde 2000 porém esse desempenho não se traduz diretamente em benefícios de aposentadoria para os trabalhadores os benefícios do CPP são calculados com base no número de anos trabalhados falei isso lá na frente lá atrás além de das contribuições propriamente ditas e da idade em que o trabalhador se aposenta em nenhum lugar desse cálculo os retornos de investimento do CPP e B são incluídos o retorno que os trabalhadores canadenses recebem na forma de benefícios de aposentadoria do CPP de novo varia consideravelmente dependendo de quando o trabalhador nasceu e quando ele se aposentou vou dar um exemplo aqui digamos que você nasceu em 1905 não sou eu eu não sou tão velho assim e você se aposentou aos 65 anos em 1970 certo um dos primeiros anos em que o canadense receber um CPP como eu disse foi na década de 70 se esse fosse o seu caso você teria uma taxa de retorno de 39.1% já tirada da inflação para quem nasceu em 1956 entretanto a taxa de retorno é de apenas 3% ou menos é isso mesmo você entendeu em 1970 se você conseguiu se aposentar a sua taxa de retorno foi 39.1% em 56 era de 3% ou menos e essa taxa de retorno diminui ainda mais para 2.1% para quem nasceu depois de 71 sou idiota as taxas de retorno caíram por duas razões primeiro o período de contribuição nos primeiros anos do CPP os 10 anos era muito menor do que é agora em segundo a taxa de contribuição total aumentou de 3.6% quando o programa foi iniciado em 66 para o que é hoje de 9.9% embora a forma atual do CPP seja um componente importantíssimo do sistema geral de renda de aposentadoria do Canadá a expansão proposta não pode ser justificada com base na taxa de retorno aos aposentados então é é baixa é baixíssimo baixíssimo não estou brincando e finalmente o último mito antes de eu antes de eu encerrar e falar sobre o que está acontecendo hoje acredita-se que se você aumentar a contribuição do CPP isso vai ajudar outras pessoas que estão aposentadas a verdade é que não ponto não encru nada para começar é importante entender qual grupo de idosos é mais mais vulnerável o cut off da renda ou seja o limite da baixa renda que o estatístico Canadá do estatístico Canadá não é a medida oficial de pobreza mas ela indica se alguém provavelmente vai passar por circunstâncias financeiras difíceis a proporção de idosos que vivem com baixa renda com base nessa média despencou nas últimas quatro décadas em 1976 era 29% em 2013 ela era de 3.7% então é um indicador que os nossos idosos não estão na linha da pobreza ou talvez seja simplesmente um número muito bonitinho para poder mascarar que eles vivem mal só que existem alguns idosos que são mais suscetíveis nem tudo são flores especialmente idosos solteiros que vivem sozinhos inclusive viúvas eu falei solteiros mas você pode ser viúva também que eles são muito mais propensos a ter uma renda baixa do que outros idosos em 2013 pegando a data de novo 10.5% dos idosos solteiros que viviam sozinhos eram de baixa renda e o que é consideravelmente muito maior a taxa de todos os idosos 3.7% 3 vezes mais um sub um subconjunto desses idosos solteiros corre o risco ainda maior de ter de ter baixa renda ou seja idosos solteiros que vivem sozinhos sem qualquer renda do CPP quase metade dessas pessoas solteiras ou seja 49.9% são de baixa renda uma expansão do CPP ele ia fazer muito pouco para ajudar os idosos solteiros de baixa renda em parte porque muitos não trabalharam fora de casa durante sua vida profissional e portanto não tiveram nenhuma renda um fator determinante para conseguir se aposentar pelo CPP aquele sem histórico de trabalho e sem contribuição do CPP não tem direito a receber benefícios adicionais de aposentadoria mesmo para os idosos solteiros de baixa renda com histórico de trabalho e contribuições suficientes para o CVP no caso de uma expansão do nosso plano de pensão ele poderia haver o caso de proporcionar um pouco ou talvez muito pouco aumento na renda líquida das pessoas isso porque o benefício do CPP mais alto ele poderia simplesmente resultar numa redução dos benefícios do governo federal e provincial que eram direcionados a idosos de baixa renda então é um tiro pela culatra você achar que aumentar a contribuição vai ajudar todo mundo porque o que teria que ser feito teria que ser mudar a forma como o plano é desenhado agora eu vou para fechar tudo isso daqui uma das promessas do governo Trudeau foi exatamente trabalhar em cima desse programa de pensão porque como vocês viram tem muita gente principalmente idosos que estão que estão numa linha quase da pobreza que recebe uma pensão muito baixa então o governo Trudeau quando ele entrou ele fez essas promessas de rever o sistema de pensão e é um troço que está sempre discutido aqui obviamente o Canadá é um país que está ficando velho tem muita gente ficando velha tanto da intenção de ter esses programas de imigração para poder trazer gente para cá para poder trabalhar e como acontece em qualquer país do mundo onde a população está ficando muito velha os encargos sobre a previdência pública começam a ficar mais altos e por consequência se você não tiver mais renda nisso daqui a tendência é que as pessoas não tenham uma boa condição de conseguir se aposentar ou o famoso caso de aposentadoria a previdência pode quebrar então falando sobre o governo Trudeau o governo Trudeau e os governos provinciais eles trabalharam para melhorar o CPP exatamente para fornecer aos canadenses que trabalharam mais renda na aposentadoria e essas mudanças foram motivadas principalmente pela diminuição da participação da força de trabalho como eu falei mais gente ficando velha menos gente trabalhando e esse pessoal que era coberto para o CPP que caiu de 54% em 1976 para 37% é esses são números do Estatístico Canada a motivação adicional para rever esse plano foi dada pelo governo provincial de Ontário que lançou o plano de pensão de aposentadoria de Ontário um plano de pensão provincial complementar que começou a funcionar em 2018 ou melhor ele estava previsto para começar em 2018 o plano acabou sendo substituído pelo CVP e nunca entrou em vigor é isso aí disseram assim não, não, não precisa criar outro não esse aqui cobre tudo pois é essas melhorias no plano de pensão no Canadá elas são totalmente financiadas o que significa que os benefícios são acumulados lentamente a cada ano à medida que os indivíduos trabalham e fazem contribuições você já entendeu isso além disso os aprimoramentos do plano de pensão eles são feitos ao longo de um período de sete anos desde 2019 quando tudo isso estiver no estado assim chuchu beleza terminado a proposta final de revisão o CPP tem previsão de fornecer uma taxa de reposição de um terço ou seja 33,33% dos rendimentos cobertos acima dos 25% fornecidos antes dessa revisão além disso o valor máximo de renda coberta do CPP ele vai aumentar em 14% até 2025 a previsão é que chegue a 79.400 dólares em comparação com o limite atual de 69.700 o que acontece hoje a combinação do aumento da taxa de reposição e do aumento do limite de rendimentos deve resultar em pensões até 50% mais altas dependendo do rendimento ao longo dos anos então hoje como eu falei lá o teto é de 1.200 e poucos dólares em teoria ele poderia chegar a 1.800 dólares o que começa a ser interessante quando você está aposentado começa isso ainda significa 21 mil anual mas considere que você até lá não teria mais casa para pagar você tem gastos menores e todo consultor financeiro vai te dizer que você não precisa de todo o dinheiro que você tem hoje isso não isenta o fato de que você sim precisa investir num plano de aposentadoria privada para a sua própria segurança não se esqueça a gente vive rebatendo essa tecla que a saúde está ficando cada vez mais complicada que o governo tanto provincial quanto federal precisa fazer força para melhorar isso daqui e você sabe que ficar velho um dos maiores riscos que tem é exatamente a sua saúde então se imagine ficando velho sem dinheiro e precisando pagar por remédio ou internamente que nem aconteceu essa semana que eu não vou nem começar a bater com força agora porque o governo de ontário disse que se você for um idoso e pediria a sua cama você tem que voltar para a sua casa ou você tem que pagar 400 dólares pela cama do hospital não vou nem entrar nessa que era já me tirou do sério mas enfim imagine que você seja um idoso desse se você tiver que pagar pela sua cama de hospital ou se tiver que pagar por remédio o troço fica pesado então novamente para fechar toda essa história se você tiver dúvidas sobre como funcionam os detalhes do CPP primeira recomendação fale com o consultor financeiro ele vai poder te orientar muito bem lembrando que esses serviços em geral são gratuitos eles não podem te cobrar para te orientar sobre o seu plano de avocatadoria segundo lugar fique à vontade de conversar com o seu contador eu não tenho nenhum para recomendar aqui também não estou vendendo serviços de contador mas eu acredito que você sim deveria falar com pessoas que entendem não o Zé Ruela que está falando um podcast para você então procure sempre pessoas que são credenciadas e são qualificadas para orientar e claro continue pesquisando o site do governo do Canadá é sim muito bom ele tem bastante informação talvez nem tudo seja fácil de encontrar mas em geral é o site do governo do Canadá está lá você pode fazer essas simulações de aposentadoria direto por lá você pode usar sites de bancos ou instituições financeiras que eles também dão essas orientações e voltando a vitrola furada consulte alguém que vai poder lhe orientar a respeito disso não fique acreditando em boatos busque sempre informações com pessoas qualificadas é isso aí esse foi o o Canadá dessa semana e bom o programa continua eventos atividades e dicas culturais e aí seu pé qual a sua dica qual a sua boa então cara eu assisti um filme que na verdade é um filme documentário que está disponível na Amazon cara muito bom que são 13 lives que conta a história para quem não lembra daquele grupo de jogadores lá na Tailândia lá dos moleques que estavam ali foram ver uma caverna eles entram lá no fundo da caverna e eu não sei se você já tem essa dica aqui mas cara esse filme me marcou é muito bom porque eles mostram assim quando saiu o filme eles não quando eles tiraram os moleques conseguiram tirar os moleques da caverna ninguém ficou sabendo a maneira pela qual como eles conseguiram tirar 13 moleques porque eles ficam a quilômetros no fundo da caverna a caverna inundou de água o mundo parou para se mobilizar para tirar aquela molecada de lá mas a maneira que os mergulhadores acharam de tirar a molecada cara o filme ele é muito bom ele é aquele tipo de filme cara que você conhece o final mas tu fica ali quase eu não vou falar porque senão eu vou contar o filme do começo o filme é muito bom mas você fica naquela pegada e vai fazer não vai fazer porque a surpresa o principal do filme é que assim todo mundo sabe que os moleques entraram todo mundo sabe que os moleques saíram mas até recentemente ninguém sabia como eles saíram e o como cara realmente deixa você cara vai te dar sabe aquele negócio que vai dando dor nas tripas e vai apertar muito bom se você tiver oportunidade assista depois saiu agora saiu documentário Netflix vai ser documentado mas o do o que saiu na Amazon cara na Amazon Prime muito 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 bom faz parte daquele gênero de filme tipo aquele Chernobyl né cara você sabe que aconteceu é isso mas é muito bom muito bom pode crer vou assistir minha dica é um filme que eu descobri essa semana chamado Project Grizzly tá no YouTube se vocês verem se eu procurar Project Grizzly eu assisti esse negócio é um filminho rápido é um documentário e é muito louco é um cara do Canadá e ele resolveu que a missão da vida dele ia ser criar uma roupa à prova de Grizzly aquele urso cinza que é o urso mais violento que teve ele o documentário é ele fazendo diabo da roupa à prova de urso velho tem uns testes muito loucos que ele pega os amigos assim e os caras dão uma retada nele atropelam ele e você pensa não isso não é real assistam o filme é muito louco muito louco mas assistam Project Grizzly é minha recomendação sugestões agora a hora do jabá a gente quer lembrar vocês que vocês podem apoiar nosso projeto tem várias maneiras que vocês podem nos apoiar a primeira é a partir do nosso Patreon se você estiver no Canadá ou fora do Brasil pode usar o nosso Patreon patreon.com barra canadá agora tem várias categorias você pode participar tem vários valores ali isso é só para lembrar vocês que o Canadá agora é um projeto independente a gente não paga a gente não recebe salada de ninguém tirando nossos patrão que a gente trabalha também mas tudo isso é feito de maneira independente e por amor realmente a produzir um conteúdo de qualidade para vocês falando sobre o Canadá sem ficar pintando as coisas de cor de rosa e a segunda maneira que você pode ajudar também é pelo nosso apoia-se a gente tem um apoia.se barra canadá agora se você estiver no Brasil não quiser ficar pagando em dólar ou não puder ficar pagando em dólar a gente entende você pode participar por ali também ambas as categorias são super bem-vindas qualquer plano que você quiser nos ajudar vai ser super bem-vindo de terceira maneira é claro você dê estrelinhas para a gente vote na gente no podcast do iTunes na Apple lá ou em qualquer um desses meios que você acesse o podcast e compartilhe compartilhe dê um retweet dos nossos posts dos nossos programas ou então compartilhe no seu Instagram a sua ajuda contribuindo isso aqui é muito legal feedback do último programa seu pé tem uns comentários aí você está mudo você cortou esse microfone estou mudo cara estou mudo agora agora complicou porque o cara mudo realmente vai ficar complicado vamos lá esse cara tem os nomes da hora eu não sei se é o Ibson Moura ou se é o Hivson Moura eu vou chamar de Hivson Moura eu gostei do Hivson olá senhores maçado espero não ter escrito errado o pé tudo bem com vocês pé eu estou morando é aqui ó pé eu estou morando em Montreal e adoraria tomar um café ou uma cerveja com você e conversar um pouco sobre a polícia canadense mais específico aprender sobre os ah acho que ele quis dizer política né porque ele escreveu polícia mas político enfim mais específico aprender sobre os partidos e projetos políticos aqui no Canadá uma vez que pretendo mudar meu status de TR que deve ser temporário para PR que é o residente permanente e quem está no governo afeta diretamente o meu projeto com certeza ligou é embaçado e acredito que entendo melhor os partidos e projetos eu posso montar a melhor estratégia para enfrentar a migração seja por um programa federal ou provincial desejar muito obrigado e parabéns pelo conteúdo de qualidade que vocês vem apresentando no podcast então cara meu amigo Ivson eu estou por aqui eu estou no Twitter você me chama a qualquer hora e a gente pode claro será um prazer bater um papo só que toma muito cuidado com duas coisas primeiro você vai ter que me pagar um suco porque eu não tomo cerveja segundo quando eu começo a falar de política cara teoricamente vai riscar de ser bem longo e terceiro três coisas primeiro você me paga um suco segundo risca de ser muito longo e outra coisa cara eu esqueci outra coisa que eu ia falar porque o Massaro riu mas enfim mas fica à vontade aí a gente vai falar a gente vai conversar não tem problema nenhum pode me chamar será um prazer inenarrável conversar de política com você fica aí o recado boa outra dica outro feedback é do Pedro T. Júnior sempre comenta nosso programa o Pedro disse a história do professor terrorista na escola de Quebec me lembrou desse filme desse filme canadense aqui que concorreu ao Oscar em 2011 e que se passa em Montreal também fica a minha dica cultural o filme que o Pedro recomendou acho que eu até devia ter devia ter deixado aqui é Messias Lazar eu vou deixar nas dicas se você estiver procurando no programa depois muito legal muito legal mesmo valeu pela dica aí Pedro próxima meu querido a próxima é do nosso amigo Gui Tchique acabei de ouvir o acabei de ouvir o podcast e parabéns ao Massaro pela cantora claro você que perdeu o Massaro cantando por favor volte no último programa e por favor sintam-se ali vocês vão ter a nona de Beethoven no nível cara vão lá vocês não vão perder olha pelo lado bom se fosse USA agora teria que cantar a música dos Animaniacs não entendi a referência eu sei que o Animaniacs tem uma música tem aquele desenho dos Animaniacs onde o Waco canta a música dos 51 estados cara é muito estado os estados com as capitais ainda bem que a gente não caiu nessas não estava ferrado não tinha jeito último comentário dando as boas-vindas nossa nossa primeira apoiadora no Apoia-se que emoção Rafaela Garcês Nunes seja bem-vindo muito obrigado por nos apoiar então como você foi a primeira seu nome vai aqui ao ar e ganha um beijo online muito obrigado agradecimentos vai lá a pé você gosta de falar o nome da galera então vamos lá galera Alexandra Rocha Ana Clara Tupinambá Anderson dos Santos Sárnia eu sei que ele vinha de Nárnia Angela Halat ou Alat Brunca Costa não sei se é Bruna Costa ou Brunca Costa a culpa é do Massaro se está errado opa Carolina Serron César Arai Arraes Daniel Barbosa Daniel Venturoli Diego Mendes Douglas Erzon Estevão Fontes Fábio Bordini Gabi Canadá Brasil Giovana Manetta Gustavo Valente Hugo Cucurs João Jotão Jodão Verdaigues Josias Martins Kate Gualart Leandro Paiva Rocha Lucas Lucas Frey Luiz Quatro Doses Marcel Reisman Marcos Pereira Marcos Werneck Jr Matheus Lima Mônica Vendiz Nelson Balestro Nilan Ferreira Pedro T. Jr Rodrigo Madri Simone de Paula Sor Russian Federal Government Esse aí deve ser amigo do Massaro Tuana Mesquita Victor Hugo Chaves E Aquino E escrevam pra gente Instagram, Facebook, Twitter E no contato ArrobaCanadaAgora.com Valeu! É isso aí Galera Uma excelente semana Pra todo mundo E a gente se vê Semana que vem Um grande abraço Grande abraço E vamos falar de política Tchau! 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 자는 Obrigado.